Literatura e memória. Nós estamos aqui tratando das escritas de si com uma série de 23 trabalhos e hoje no nosso terceiro dia teremos outras nove comunicações. Agradeço muito a participação de todos, professora Luciana e eu estamos muito gratas pelas contribuições valiosas que nós temos recebido aqui nesses dias e temos a certeza que hoje será mais um dia de muitas reflexões frutíferas, interessantíssimas e que nós teremos ao final dessa sessão hoje um belo fechamento para as nossas pesquisas e eu vou dar a palavra da professora Luciana por um momento antes de iniciar a minha própria apresentação. Por favor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, uma grande satisfação. Essa parceria com a professora Elisa Mari tem sido incrível desde o início, desde a reflexão sobre a proposta e o nosso recorte de todas as propostas dos participantes, tentando já ali fazer uma montagem, criando vínculos, criando coerência, mas nós constatamos nos dois dias precedentes que realmente as discussões dão um caráter exponencial. Então, aqueles vínculos que a gente já havia identificado entre as propostas, realmente eles tomam corpo e é muito prazeroso esse exercício intelectual. Muito grata mais uma vez ao professor Elisa Mari, à Bruna, à acolhida da Bralic, e a todos e a cada um, e que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Obrigada, professora. A Bruna vai fazer, vai passar orientações agora, não é? Como tem feito nesses últimos dias e são todas elas muito importantes. Eu vou pedir à Bruna que se manifeste. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. A Bralic toda agradece o apoio de vocês e a participação nesse evento que está acontecendo online. E todos esses textos vão ser gravados, disponibilizados nas nossas plataformas. Então, vocês podem ver lá no canal do YouTube, compartilhar. Inclusive, tem outros simpósios temáticos e outras mesas para vocês, enfim, aproveitarem esse evento todo. E aqueles que apresentarem as comunicações, estiverem dia com anuidade, receberão certificados, poderão enviar os textos para publicação em e-book até 15 de dezembro. As normas estão todas lá no site da Bralic, todas as informações estão no site da Bralic. E na hora das apresentações, nós estamos pedindo para desligar os microfones, para não dar interferência. A câmera é algo facultativo. E é isso, pessoal. Uma boa apresentação, um ótimo congresso. Muito obrigada, Ana. Se apresenta ou se apresenta? Me apresente, por favor. Ah, então tá. Bom, a professora Elisa Mari Rodrigues Becker tem mestrado e doutorado em letras com ênfase na literatura comparada pela URGS. É professora associada junto ao Departamento de Línguas Modernas da mesma universidade, onde atua desde 2010. Além de membro da Abralic, é membro do GT de Literatura Comparada da Ampol. E como tradutora pública e comercial vinculada à Junta Comercial do Rio Grande do Sul. É também membro da Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Rio Grande do Sul. Seus interesses de pesquisa são centrados em literatura comparada, literatura brasileira, literatura de língua inglesa, estudos de tradução e adaptação e escrita criativa. O trabalho é o testemunho de Randstall. Muito obrigada, Bruna. Bom, eu pretendo compartilhar um arquivo. Vejamos. Conseguem ver o meu arquivo? Sim. Sim. Obrigada pela confirmação. Bem, o texto de Hans Staden é um texto já bastante conhecido. É um texto que já suscitou muita pesquisa nos campos da história, da filosofia, da literatura. E eu trago esse texto para a nossa apreciação aqui. Ele faz parte da minha pesquisa e tem feito há algum tempo já. Como parte de uma pesquisa de estudos de tradução, por causa da importância desse texto na questão da historiografia da literatura e do próprio percurso da tradução no Brasil. Essa pesquisa é mais ampla do que o viés de trabalho que eu trago aqui para apresentar hoje. Eu devo fazer um recorte muito específico para contemplar a temática do nosso simpósio, que são as questões da memória e das escritas de si. Mas esse texto é um texto de uma riqueza e de uma provocação bastante grande. Então, vou fazer alguma introdução inicialmente do texto, para quem não possa, porventura, não conhecê-lo. Então, esta história escrita em alemão, alemão antigo, alemão mais arcaico, a Vahatga Historia, que é a história verdadeira do Hans Staden. Então, o título já promete que se trata de um relato verdadeiro. É uma narração supostamente de uma história vivida por seu narrador. Coincidentemente, esse narrador é aquele que testemunhou e que vivenciou a história. E nós vamos falar um pouco também sobre as questões da ficcionalidade dessa história. Então, pelo menos em Gênesis, esse texto pretendia ser um texto verdadeiro. Um texto fruto de um relato de uma história do vivido. Digamos que esse texto tem muita familiaridade com as questões da própria gestação da literatura brasileira, por causa, principalmente, do ano em que ele foi escrito e publicado. Naquele século XVI, ali na primeira metade do século XVI, o Hans Staden se aventurou pelos oceanos, fazendo viagens. Ele era ainda um homem jovem, não tão jovem, mas já era, já tinha alguma experiência, mas ainda era um homem jovem, com grande vigor, vontade de conhecer o mundo, com curiosidade por conhecer o mundo, vivendo num país que não tinha saída para o mar, buscou, na Península Ibérica, oportunidades de entrar no Manaus e conhecer o mundo. Então, essa aventura começou a partir deste desejo, de conhecer o mundo e de viver aventuras. Então, a nossa primeira questão aqui, com relação a essa situação de uma literatura brasileira ainda em gestação, é entendermos quais são os critérios que definem as questões de nacionalidade de uma obra literária. Nesse caso, nós temos um escritor de uma outra nacionalidade, que escreve em uma outra língua, em alemão, não é? E, muitas vezes, nós podemos desafiar essas afirmações que a pesquisa tem feito até então, de que esse texto teria uma possível inserção na gênese de uma literatura em formação do Brasil. Ele não foi escrito no Brasil, ele foi escrito depois que o Staden retorna para a Alemanha. Então, ele não é um texto, até onde se saiba, que tenha sido iniciado através de apontamentos ou de cadernos ou de diários em território do Brasil. Então, é muito discutível esses critérios de definição dessa nacionalidade. Apesar disso, nós temos toda uma literatura que foi escrita com base numa tentativa minuciosa de descrição de um espaço geográfico do Brasil, de um ambiente cultural e até social desse mesmo país e com populações ameríndias que eram desta terra. Então, essas coisas fazem com que nós consigamos ver esse texto com uma grande familiaridade com as coisas do Brasil. E por que, em que se configura essa possibilidade de nós o vermos assim, com toda essa afiliação? Porque nós estamos tratando de um país ainda sem unidade linguística. É importante lembrar que naquela época, ali no início do século XVI, nós ainda não tínhamos uma unidade linguística de língua portuguesa no Brasil. Então, nós tínhamos uma série de corsários, piratas, jesuítas, colonizadores, aventureiros de diferentes nacionalidades que nos visitavam e nenhuma língua em específico, nem a língua do colonizador ainda se havia suficientemente estabelecido como uma língua oficial do nosso país, não é? Então, por que um texto escrito em alemão seria menos brasileiro do que qualquer outro, escrito em qualquer outra língua, dentre aquelas tantas línguas indígenas que nós tínhamos na época ou é desses visitantes invasores, exploradores, colonizadores ou até mesmo piratas, que tinha bastante, não é? Ninguém queria ser chamado de pirata, mas muitos desses aventureiros nada mais eram do que piratas. E sobre isso, aliás, já começo dizendo que muito se faz, em termos de distinção, entre pirata e corsário, não é? Mas qual é a grande diferença entre um pirata e um corsário? Pilhagem todos faziam, não é? A outra questão, ela tem a ver com a questão geográfica, não é? Um país ainda que estava bem longe de possuir contornos geográficos, bem delimitados, não é? O Brasil ainda não tinha as suas fronteiras muito constituídas, isso só foi acontecer mais de dois séculos depois. Então, havia essa mobilidade ainda muito grande das fronteiras, não é? E esse livro, ele fez, de certa maneira, uma descrição muito detalhada, não é? Ela é bem recalcada no detalhamento de formas, de cores, de sabores, de pendores, de uma série de coisas que são representativas, genuinamente representativas, desses contornos geográficos, digamos assim. Evidentemente que as viagens foram diferentes, não é? A Hans Taden, ele fez duas viagens ao Brasil, a primeira dele, a viagem dele foi mais curta, foi uma viagem muito difícil, em que ele quase morreu e viu pessoas morrendo, inclusive de fome, foi uma viagem, assim, da escassez. Mas eles retornam à Europa e na segunda viagem é que ele vive essa grande aventura de ser capturado pela tribo dos Tupinambás e passa um período longo aí de nove meses escravizado, ameaçado, amedrontado e oprimido por esses seus algozes, não é? Então, esse texto, ele desafia um pouco essa nossa tentativa, até um pouco ingênua, de identificarmos um pai para a nossa literatura brasileira, não é? Porque nós temos todo um conjunto de cartas, muitas delas são cartas de navegação, nós temos cartas de evangelização, que são as cartas de muitos jesuítas, todos esses textos compõem aí um conjunto literário que nos indica que talvez ali nós tenhamos a gênese de uma literatura do nosso país, não é? Mas são coisas esparsas, não é? Cujo teor literário é bastante discutível. Então, o texto do Hans Staden é um texto bastante provocador nesse sentido, não é? Que nos faz, pelo menos, iniciarmos uma grande reflexão. A outra questão, não é? É a própria nacionalidade do escritor, não é? Então, nós temos aí, na nossa literatura, não poucos casos de escritores que nem são brasileiros, mas que são representantes de altitude da literatura brasileira, não é? Poderíamos citar vários, não é? Vocês devem ter também conhecimento com vários, não é? Eu, agora, assim, de momento, me lembro da Clarice Lispector, por exemplo, não é? Então, como é que nós podemos vincular a nacionalidade do escritor como um requisito para que se indique a nacionalidade da literatura? Então, o que é a literatura brasileira? Esse é um questionamento que essa pesquisa procura, de alguma maneira, levantar, não é? Depois, nós temos toda uma questão de hibridismo de gênero. Esse texto, ele é bastante movediço. Ele é um texto de difícil classificação, categorização em termos do seu gênero, por causa justamente desse aspecto documental. Então, o título já diz que é uma história verdadeira. O prefácio que ele traz também alega isso e constrói isso em longos parágrafos, não é? Defendendo o seu autor e defendendo a veracidade do seu relato. Mas nós, que trabalhamos com as questões da memória na literatura, sabemos que, como disseram já outros colegas em apresentações nos outros dois dias, tudo é ficção. No momento que nós nos deslocamos no tempo e no espaço e recuperamos de memória esse relato, ele passa a se tornar um texto ficcional. Então, ele parece, o texto do Hans Staden, parece um relato de viagem, ele é um relato de viagem, embora não seja organizado na forma de um diário, ele tem uma cronologia muito específica que ele segue. Ele é uma crônica, porque ele descreve com certo detalhamento os fatos, os modos e os meios como esses fatos aconteceram. Então, é até um texto bastante detalhado sobre as rotinas de navegação, as rotinas de artilharia a que esse narrador estava acostumado, porque dentro da embarcação a função dele era como artilheiro, ou seja, ele era um homem que tinha força, que tinha vigor e que sabia manejar as armas, as armas de guerra, porque a nau que ele tomara era uma nau de corsários. O que eles faziam? Eles pilhavam, eles comerciavam, eles atacavam outras naus autorizadas pelo rei, e eles também afundavam navios. E, eventualmente, eles também assassinavam pessoas. Isso era uma prática comum nos oceanos, principalmente no Oceano Atlântico naquela época. Então, nós não podemos tomar o Hans Staden, só porque ele era um homem de grande fervor religioso, como uma pessoa incapaz de mobilizar a agressão e violência. Ele também, dentro do seu contexto de atuação como artilheiro, também se via nessas situações e tomava as suas decisões, no sentido de defender o seu navio e a sua tripulação. Então, essa é uma crônica... Obrigada. Essa é uma crônica bem desenvolvida no detalhamento. E é também uma crônica romanciada, que conta todas as suas aventuras e os seus desabores e todos os terrores de ser mantido cativo. Esse material, ele também, ele suscita, como eu já falei no início, que nós façamos uma tentativa, pelo menos, de uma demarcação historiográfica da tradução. Porque foi um texto que foi dado em muitas diferentes traduções à língua portuguesa. Então, nós temos, a partir de uma atualização desse texto para o alemão moderno de Carlos Fouquet, nós temos uma primeira tradução para o português, que é a de Tristão de Alencar Araripe. Só que essa tradução, ela ainda não é uma tradução dessa atualização. Então, ela ainda é uma tradução que foi feita com base, foi feita com base naquela publicação lá de 1557. A publicação do Tristão de Alencar Araripe é de 1892. Então, ela não foi feita a partir do original em alemão, ela foi feita a partir de uma tradução francesa, que, por sua vez, tinha sido traduzida do latim. Então, é uma tradução indireta, completamente indireta, não é duplamente indireta. Depois da tradução do Tristão de Alencar Araripe, nós temos a do Alberto Lofven, de 1900. Já essa, ela foi feita a partir do original, não foi uma tradução indireta. Ainda não é com base na atualização do Fouquet, mas ainda é com base no original. E esse tradutor, o Alberto Lofven, ele era um botânico sueco radicado no Brasil. Ele tinha grande reputação, ele foi um cientista muito premiado. E, em 1900, ele traduziu a obra que ele intitulou O Meu Cativeiro Entre os Selvagens do Brasil, de Hans Staden, no primeiro livro sobre o Brasil, segundo dizia o Monteiro Lobato. O Lobato falava muito dessa tradução e classificava esse texto como o primeiro livro sobre o Brasil. Monteiro Lobato também é reconhecido como tradutor desse livro, só que nós temos que considerar algumas coisas. Ele, na realidade, não traduziu o livro de Hans Staden. O que ele fez foi o seguinte, ele fez uma adaptação para o público infantil e ele também fez uma publicação em cima da tradução de Alberto Lofven, que ele chamou de uma ordenação literária. Então, na obra, abaixo do nome do tradutor, se diz assim, ordenada literariamente por Monteiro Lobato. Mas o que ele, de fato, fez foi uma adaptação para o público infantil, que ainda hoje circula no mercado editorial e que nós ainda temos acesso. E essa adaptação é extremamente importante porque o narrador muda, não é mais o Hans Staden que conta a sua história, e sim a Dona Benta. Então, a história do Hans, que é toda contada com base no livramento que Deus lhe deu para sobreviver aos Tupinambás, é transformada pela narração da Dona Benta como um livramento que ocorreu, porque Hans Staden era um homem extremamente esperto e ele foi capaz de ludibriar os Tupinambás e conseguiu com isso sobreviver. Então, a perspectiva narrativa é dramaticamente alterada nessa adaptação. Mais tarde, nós temos também uma tradução feita por Guilhomar de Carvalho Franco, então temos uma tradutora, a tradução é de 1941 pela Itatiaia, depois foi mais tarde reeditada pela Garnier em 74, e ela tem um prefácio do Mário Guimarães Ferri. Então, temos outras traduções, uma delas que é bem importante é de Angel Boyedsen. Ela é de 99, ela tem várias traduções, várias edições, perdão, ela tem uma edição de bolso pela LPM, que ainda circula bastante, vocês encontram. Ela tem também, pela editora Terceiro Nome, duas edições luxo, inclusive aqui, tenho atrás de mim as edições. A da Capa Azul aqui é uma edição ilustrada com as ilustrações originais. A da Capa Vermelha é uma edição luxo que contém as obras de Portinari, que é uma releitura do Portinari para as ilustrações do relato do Hans Staden, e essa grande que vocês veem aqui atrás, de fundo, é uma edição histórica, que traz várias lâminas de tamanho bem grande e um resumo da história. Todas elas são baseadas na tradução de Angel Boyedsen. Depois, a última delas, que eu, com a qual eu trovei conhecimento, foi a de Pedro Susequen. Não sei se é assim que se diz o nome, não é? Mas é um colega nosso que é doutor em filosofia da Federal Fluminense, ele estuda muito a estética e a filosofia da arte alemã. A tradução dele é primorosa, a publicação também é, os mapas, inclusive, vêm em papel vegetal, uma tradução muito linda e uma edição também muito cuidada. A iconografia da obra original é de Theodore Debris. Este ilustrador, ele era um anatomista e ele ficou muito contaminado pelo conhecimento de anatomia que ele tinha dentro daquele contexto eurocêntrico. Então, há muitas críticas aos desenhos dele porque ele teria feito ilustrações de homem europeu tentando fazer uma adaptação meio tosca com a figura do indígena, do ameríndio do Brasil. Cândido Portinari teve um convite na década de 40 para fazer ilustrações por um editor de Nova York para fazer ilustrações para uma publicação em inglês. E ele fez 26 ilustrações que estão nessa publicação aqui. Portinari devora Hans Staden. E essas ilustrações foram num episódio bastante desmoralizante para o Cândido Portinari. Elas foram recusadas pelo editor que não gostou nem um pouco delas. Disse que os clientes dele provavelmente as achariam ininteligíveis. Preciso de dois minutos. E elas foram todas recusadas e só foram publicadas anos mais tarde. Praticamente 60 anos mais tarde com o financiamento do Deutsche Bank. Eu tenho também aqui algumas para mostrar para vocês. Essa é uma. Aqui não sei. São 26, como eu digo. Não tenho como mostrar todas. Mas elas são todas ilustrações a carvão. Não são a lápis, são a carvão. E tem a técnica da aguada. Muito diferentes essas ilustrações do Portinari daquelas obras que ele havia disponibilizado em Nova Iorque, em uma exposição que ele havia feito, em que esse editor, o Mês, havia visto e que retratavam cenas do Brasil, paisagens do Brasil e paisagens das atividades agrárias do Brasil. Então, parece que esse editor se equivocou um pouco na maneira como encomendou as ilustrações. Ele acabou se decepcionando e o Portinari, de sua parte, provavelmente também. Aqui nós temos à nossa esquerda uma ilustração de Hans Staden, um retrato, não é? Que circulou muito na Europa há dois séculos atrás. E ao lado, do lado direito, a representação de Staden feita por Portinari. Aqui nós temos as capas das traduções mencionadas, não é? E eu quero agora fechar nesse último minuto para falar das nossas escritas de si. O que esse texto traz? Temos muitas coisas para falar. A verdade é extremamente difícil de ser acessada. O que o Hans Staden faz para sobreviver? Ele mente, muitas vezes, porque ele está numa situação muito delicada. Ele acha que a qualquer momento ele será morto e devorado pelos tupinambás, que tinham práticas antropofágicas. E ele vive, assim, momentos de muita angústia, porque, sendo alemão, ele não conseguia provar para os tupinambás que ele não era português. Esses tupinambás odiavam os portugueses, eles eram inimigos dos portugueses e eram amigos dos franceses. Então, houve muitos momentos em que Staden tenta se passar por franceses ou mesmo dizer que era amigo dos franceses. O problema é que ele é desmascarado no momento que os tupinambás trazem um parceiro comercial francês e o Staden, ele é incapaz de se comunicar em francês e acaba sendo desmascarado. Depois disso, em outra ocasião, ele tem a possibilidade, de novo, de tentar provar que não é português, falando com outros navegadores e ele falha novamente. Ele é devolvido, não é, para os tupinambás e ele vai sobrevivendo pouco a pouco, rogando ao Deus dele que o proteja e ele vai usando essa intimidade que ele tem com o Deus dele para orar e pedir livramento e ele tem uma série de eventos que o favorecem em que, milagrosamente, coisas acontecem que assustam esses tupinambás e eles passam a acreditar que o Deus de Hans Staden realmente é poderoso e eles passam a temê-lo, não é? Depois tem a circunstância de os tupinambás reconhecerem que ele de fato não é português e que até podem devolvê-lo, mas eles se recusam a fazer isso sem receberem uma contrapartida e aí a contrapartida é exigir que o pai do Hans e os irmãos dele venham resgatá-lo com presentes, não é? E, evidentemente, que isso não aconteceria, então o Hans Staden combina toda uma situação com navegadores de um anal portuguesa para fingirem ser parentes seus e trazerem presentes para resgatá-lo. Então, tem todo um discurso desse narrador dizendo, ao mesmo tempo que ele mostra e prova a ter uma ética até religiosa de compromisso com a verdade no relato dele, ele confessa que nesse percurso ele foi obrigado a mentir, a omitir, a fingir e a ludibriar. Então, isso tem muita conexão com os nossos estudos aí dos outros dois dias do simpósio, não é? Que nós falamos que diante da ameaça, diante da crise, que o discurso ele fica fragmentário e nós, como narradores, nem sempre conseguimos cumprir com as promessas de veracidade que nós fazemos. E eu encerro agora, porque não temos mais tempo, não é? Teria muito mais o que compartilhar, mas não temos mais tempo. Agradeço muito a paciência de vocês em me acompanharem, muito obrigada. E agora eu chamo a Bruna. Sim, muito obrigada, professora Elisamari, que linda, que linda. Eu estava muito curiosa sobre o teu trabalho e certamente vai suscitar várias fontes muito instigantes. Obrigada. A Bruna pode apresentar, acho que é a próxima. Ok. Por favor. Então, Bruna, só para lembrar, a professora Andréia vai deslocada para o penúltimo lugar ali no nosso cronograma. A Bruna está pedindo um tempinho, não é, para voltar. Enquanto isso, eu que sou uma pessoa falante, vou continuar aqui, se vocês me permitem. Olá. Ah, voltamos. Uh, a gente armou o microfone. Uh, corri. Muito obrigada, Elisamari. Agora, a próxima apresentação é da Gabriela Seminsato Ferreira, que é formada em Letras pela URGS, realizou mestrado em Literatura Comparada e doutorado em estudos literários na linha de teoria crítica e comparatismo, também na URGS. É professora de Literatura e revisora técnica na área de Letras na Saga, Soluções Educacionais. O entrecruzamento entre as artes, seu potencial de autoreflexão e os processos criativos envolvidos são alguns de seus principais interesses de pesquisa. O trabalho é Um Diálogo entre Fantasmas, de Kai e Auster. Oi. Estão todas me ouvindo? Todos e todas? Sim. Certo. Oi. Então, tá. Eu vou também tentar compartilhar com vocês uma... a minha tela aqui, vamos ver. Essa aqui. Tá. Estão enxergando, né? Sim. Então, tá. Bom, eu fiz um textinho, escrevi, pra não me perder, porque são várias relações. E eu tô com um bebezinho de quase quatro meses aqui perto, então, qualquer coisa aí, me desculpem. Mas acho que vai dar tudo certo. Então, o meu trabalho, né? Se chama Um Diálogo entre Fantasmas, de Kai e Auster. Esse trabalho é um recorte da minha tese, intitulada Corpos, Fantasmas e Movimentos em Direção à Arte e Teoria da Articulação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que resultaram desse trabalho e algumas imagens também. Esse recorte se trata, né? Como o título diz, de Fantasmas. Essa palavra, Fantasmas, é a tradução ao português do título de duas obras as quais eu analisei. Que são Ghosts, do escritor norte-americano Paul Oscar, e Fantôme, da artista francesa Sophie Carme. São títulos diferentes. E, no entanto, quando traduzidos, parecem o mesmo. Né? Fantasmas. Eu começo por esse ponto, por esse problema. O quanto esse mesmo, entre aspas, é sempre diferente. Aqui estou falando também de tradução, que é uma espécie de transformação, como já foi dito. Por mais próxima da fonte ou do original que seja. Também me refiro à problemática da memória, que não é a mesma coisa que o acontecimento, que já passou. Mas uma imagem desse, que depende da capacidade de guardar percepções. Depende também da fantasia, da imaginação. Apesar de também aqui não se tratarem da mesma coisa. Com isso, falamos já das imagens. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei ali, né? É um pedaço de Leviathan, que é do Paul Oster. É um romance, né? Que a Sophie Carme, essa artista, ela enxertou no livro dela, que se chama Double Game. Então, aí vocês veem as páginas do livro dele, né? Impressa. E ela faz essas inserções, essas intervenções, né? Em caneta vermelho. E isso aí suscita todo o trabalho que está nesse livro, que se chama Double Game. Então, com isso, a gente está falando de imagens. Então, dos fantasmas, eu cheguei aqui. Fotos, por exemplo, com as quais Sophie e mesmo o Oster lidam com suas obras. Fotos também não são a mesma coisa ou cópia fiel da realidade, por mais que seja um documentário. São um recorte, uma criação e partem de um ponto de vista. E eu poderia continuar a lista, né? Para discutir a mesma questão que eu estou falando. Isso é, a não equivalência entre cada um desses objetos ou ideias. A não equivalência ou divergência ou diferença entre a palavra e a coisa. Como diria Foucault, entre acontecimento e representação ou relato, entre arte e vida. E, no entanto, estou também falando de articulações entre essas coisas. Na autobiografia e na autoficção, articulam-se, sim, a arte e vida. Aí vocês veem as capas dos livros, né? Só chamam atenção para a foto, no primeiro caso, que é esse livro do Oster. Então, uma foto de Nova York, como se fosse da janela, né? Do apartamento. O prédiozinho ali na esquerda. E, do outro lado, essa outra obra, que é da Sophie Kalli, que é um retângulo, mas que a gente entende, lendo a obra, que se trata de uma moldura, né? Uma moldura como se fosse vazia. Então, a gente está falando dessa articulação, né? Entre arte e vida. Na obra de Auster e Sophie, articulam-se essas coisas e também diferentes artes. Em especial, a literatura e a fotografia, e o cinema, e a performance, e a pintura. E assim por diante. A meu ver, poderíamos ir mais longe e arriscar dizer que a teoria e a arte também se articulam. Especialmente a partir do século XX, quando escritores como Roland Barthes e Jacques Derrida decidem escrever ensaios, cartas, entre outros textos, usando a primeira pessoa, usando recordações, biografemas, e assim compondo textos híbridos. Não se trata, portanto, apenas da inter-relação entre as artes, ou entre teoria e arte, ou entre arte e vida, mas da junção e desjunção de contato e articulação. Nem uma separação completa entre elas e nem uma total indiferenciação. São cruzamentos, né? Para resumir. Para Derrida, em disseminação, isso vai contra a ideia de uma neutralidade da crítica. E estaríamos nos iludindo ao querer, daí cito ele, né? Ao querer olhar o texto sem nele tocar, sem pôr as mãos no objeto, sem se arriscar a lhe acrescentar algum novo fio. Única chance de entrar no jogo tomando-o entre as mãos. Seria preciso, portanto, num só gesto desdobrado, ler e escrever. Aquele que se impedisse de pôr algo de si nessa leitura, escritura, por prudência metodológica, por normas de objetividade, por baluartes e saber, não leria. Não estaria fazendo essa leitura, escritura, né? E aqui eu mostro para vocês uma imagem que é desse livro, O Fantôme, do Cristal. Então, tem a foto do lado esquerdo, né? Uma foto que ela retirou de uma dessas pessoas que participaram do projeto, que, provavelmente, é uma pessoa que trabalha no museu onde ela estava. E, do outro lado, é uma produção que ela fez a partir das memórias dessas pessoas que estavam no museu, tá? Vou explicar depois um pouco mais adiante. Com isso, vou falar um pouquinho, então, do que fizeram para o Auster e Sofical com seus fantasmas e o que eu fiz com os meus, a partir desse diálogo com a obra deles. Em Ghost, do Auster, ele cria um romance pós-moderno com um enredo simples. É mais uma história de detetive, porém, no seu estilo particular. O que quer dizer que não se deve esperar uma resolução do caso ao fim. Se essa for a expectativa, o leitor vai ficar frustrado. O que importa nessa história é a busca em si, né? O processo da busca do detetive por resposta, de sua procura por pista, ou pelo próprio personagem evasivo. As buscas são frequentes em sua obra. Se repetem com algumas variações. Uma das conclusões a que o personagem detetive chega, invariavelmente, é de que não há muito sobre o que escrever, na verdade. As palavras não bastam, segundo eles, né? Trata-se de uma transição permanente entre uma tentativa de escrita e um constante andar pela cidade. Um pensar em movimento. É interessante observar que o próprio escritor Paul Auster já discutiu esse movimento em entrevistas. Por exemplo, no livro Life and Words. Em que conta como na escrita da memória, mas também da ficção, para ele, há um constante perigo de falhar. Ele parte de um espaço em branco entre o mundo e as palavras. De um abismo entre o passado, o presente e o futuro. Assim como da impossibilidade de realmente descrever qualquer coisa ou pessoa de forma satisfatória. De capturá-la pelo discurso. Esse espaço entre, assim, é uma relação, uma mediação, é uma tradução, uma transformação. Mas também uma fissura, uma lacuna, um blank space, um espaço em branco, né? Ela leva à incerteza e à ambiguidade. Não resolve a tensão entre as contradições. É um indecidível, como diria o Derrida. É uma situação liminar. Faz surgirem fantasmas, rastros do passado que sobrevivem no presente. Aqui do lado direito é uma foto que eu tirei. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de sanduíche da Capes. E eu fui, então, em alguns dos locais em que essas obras se passam, que foram feitas. E aí eu fui nos mesmos locais, basicamente. Ou locais que vieram da minha própria invenção a partir da leitura. E é o caso dessa foto da direita, que poderia, então, ser qualquer um desses prédios de Nova York, do qual os livros falam, né? Os livros do Walter. Então, o Walter fala dessa possibilidade de falhar, né? De não conseguir transformar pensamento em palavras, lembrança em escrita, imagem em discurso. É também a abertura para a liberdade de criação. Ele chama isso de double bind. É preciso conviver, entretanto, nesse entrelugar, entre o desejo da escrita, o risco do fracasso e a liberdade. Não conseguir escrever, esse estado de ficar sem palavras, né? Permanece do início ao fim da sua carreira como outro constante fantasma. Eu acho que qualquer pessoa que já fez pesquisa na vida entende esse sentimento da página em branco. Para enfrentar a dificuldade e perseguir o desejo, escrever se torna, às vezes, um transe. Não há muito planejamento. Outras vezes, é o contrário. Ele usa planos, mapas, nomes que se repetem, referências, né? E que partem de uma necessidade de organização mental. É necessário colocar-se em outro espaço pela imaginação e pela memória. Ver a cidade, em especial Nova York. Desenhar, sem lápis ou caneta, inicialmente, apenas em sua mente. E depois sentar-se em sua sala fechada, né? Ficar com o corpo imóvel para que continue apenas o movimento do pensamento. É preciso deixar, nesse momento, que as imagens venham, que as ideias apareçam, que os fantasmas voltem. Isso acontece durante o próprio processo da escrita. Então, na escrita da memória e da ficção, o que importa para ele é o processo. Talvez até mais do que o resultado, né? Mas, claro, que o resultado é super importante. É a busca, então, pela palavra ou pela imagem que se instaura nesse tipo de inscrita. É ela que ganha o palco e não o encontro final, a resolução, a síntese do argumento. Porque aí seria o fim do desejo, uma espécie de morte, né? Quando tu encontra o objeto do teu desejo, acabou. Em seu trabalho metaficcional e metaliterário, está a reflexão sobre a própria escrita, em sentido amplo, sobre os processos da escrita, da memória, do pensamento, os quais se inserem no texto, porque é no ato do escrever que esse pensamento também se desenvolve. Escrever é, assim, também movimento de busca que abre o jogo. Nos escritos de Auster, mas também nos de Soficálios, de forma diferente, aparecem frequentemente os diários. Em Auster, diários tanto dos seus personagens, que são, portanto, ficcionais, quanto os diários assinados pelo próprio escritor, como duas últimas obras que ele publicou, Diário de Inverno e Relatório do Interior. Ainda assim, ele admite que, mesmo nessa escrita de diário, escrita memorialística, escrita de si, enfim, que existem imprecisões, inexatidão, mesmo que de forma involuntária, né? Que isso não seja intencional. Então, assim, ele reconhece mais um dos limites da linguagem para formular esse tipo de discurso, né? E a impossibilidade de se falar em uma simples verdade fatual do conteúdo narrado. Já foi dito aqui também. Essa é uma outra foto que eu tirei, também cruzando a ponte do Brooklyn, nesse espaço onde os personagens desse escritor caminham, né? Então, é como se fossem vendo o que eles viam sempre ao longo da obra. Na obra de Soficáli, que vocês veem aí na imagem, é uma foto de uma das exposições dela, né? Nós temos também diários dos seus experimentos, que são, por vezes, incorporados aos livros e que resultam dos experimentos, né? Como ocorre em Double Game. Em Phantom, ela vai, além da memória particular, e investiga fantasmas que assombam outras pessoas. Por exemplo, ela vai em busca de obras retiradas, roubadas, deslocadas de museus, transformando as ausências dessas obras em texto visual e verbal, como vocês dizem na foto. Retratos da memória, escritos e fotografados. Na trilogia, que se chama L'Absans, né? Ausência, em que ela insere essa obra fantônia, a artista dialoga com o cenário contemporâneo da perda, através das consequências do mercado de obras de arte e da necessidade de lucro, né? A partir dessas obras. Assim como a transformação geopolítica provocada por mudanças ideológicas, sociais, e pelas alterações que ocorrem no espaço urbano. Porque ela vai nesse espaço urbano e vê o que a gente poderia chamar, por exemplo, de ruínas. Então, ela pega uma cabine telefônica e transforma em objeto de arte. Mas é uma cabine telefônica toda destruída, riscada, né? E mesmo assim está ali, sobrevive, apesar de ser de um outro tempo. Continuando para não ficar me perdendo aqui. Então, por exemplo, ela visita museus, né? Como o de arte moderna de Nova York, que é o MoMA, e o Isabella Stewart Gardner, que é em Boston. E ela parte da ausência de diversos quadros que sumiram desses lugares, né? Para realizar os projetos. Aqui a gente vê um exemplo, que é o Nuna Banheira. Então, no MoMA, no Museu de Arte Moderna, ela vai em busca de espaços onde ficavam obras que foram, na verdade, emprestadas, então não estão ali, tá? E ela conversa com funcionários do museu, cria novas imagens, como essa aí, para a sua exposição. E essas imagens são uma espécie de colagem de memórias que as pessoas do museu têm dos quadros que não estão ali, tá? E desenhos também que as pessoas fazem, né? No estilo que quiserem, a partir dessas obras ausentes, procurando lembrar de como elas parecem, qual que é a aparência, mas colocando muito das suas próprias impressões no processo de recriação das imagens. Então, o que se percebe nesse exercício é que não é uma cópia, né? Não é uma tentativa de recriação exata, precisa, mas que a lembrança dessas pessoas é menos da pintura, que está ausente, e muito mais da experiência pessoal deles, né? Associada a essa obra. Então, uma casa que aparecia no quadro, né? Que era o tema do quadro, é uma casa que, na verdade, vai lembrar a minha casa, de infância, por exemplo. Um objeto que estava no quadro me lembra o meu avô. Uma mulher nua me lembra da beleza, a tristeza, né? Ou outra coisa. Ou absolutamente nada dessas coisas que eu falei. Tratam-se, mais uma vez, de deslocamento, no tempo e no espaço, na memória e na história. Na segunda parte desse livro, que se chama Fantôme, ela vai nesse museu de Boston, né? Mais ou menos 90, 91, depois de 13 objetos terem sido roubados. E o que o museu fez? O museu, esse museu, ele tem todas as obras, são fixas, na verdade, né? E quando esses 13 objetos foram roubados, houve uma decisão, por causa da decisão da dona do museu, né? De que não fosse mexido nisso. Então, em vez de colocar outros quadros num lugar desses que foram roubados, ficaram espaços em branco, tá? Então, ficou aquilo ali até hoje, tá? Desde os anos 90. E eles estão ainda esperando esses objetos roubados. Então, ela vai nesse lugar, né? Vai em frente a esses espaços vazios e pergunta para curadores, guardas, conservadores e outros funcionários sobre o que eles lembram das obras que estão ausentes. Então, o corpo textual da obra dela, né? Resultante, é um amálgama de diferentes respostas dessas pessoas. E ela emoldura essas respostas, claro, que edita, né? Enfim, trabalha em cima dela e coloca ao lado das imagens fotográficas desses vazios. Aí vocês veem uma porta, não dá para ver totalmente, né? Mas é uma porta, atrás dessa porta tinha um quadro do Degas. Então, em vez do quadro, tem uma notinha dizendo aqui, havia um quadro do Degas do ano tal... Um quadro não, um desenho, desculpa. Do ano tal, né? De tal coisa. E fica ali. Daí, do lado, elas põem o que se falou sobre esse desenho, né? Então, a gente vê essa série de espaços vazios, né? Na minha tese, o que eu fiz? Além de ler tudo isso e ir nesses lugares, né? Eu tento fazer exercícios similares a esses dois escritores de artista. Então, em 2017, com a bolsa que eu recebi, eu visitei vários dos espaços mencionados explicitamente. Outros espaços imaginados, que daí eu mesma fiz uma associação. E eu também me deixei levar pelo desejo, enfim, do acaso do momento, né? Aí, na minha tese, eu também inseri memórias pessoais minhas, que também são povoadas por inexatidão, como me diz o Paul Alstor, né? Falar do meu passado. Me aproximo também da autoficção, ou me aproximo de uma leitura dessas obras, do lugar onde eu tava, etc. Então, eu parti dos mapas desses artistas e produzi fragmentos de cartografia literária. No Museu de Boston, conversei também com outros visitantes e funcionários sobre suas experiências dessas perdas e suas memórias e registrei nossos diálogos. Então, por exemplo, essas duas pessoas que me autorizaram a tirar foto dela eram outros visitantes, né? E eu conversei com eles e aí coloquei trechos dos diálogos no trabalho também, tá? Então, ao fazer esses experimentos, houve uma mudança de olhar e de posicionamento em meu trabalho. Para poder falar da forma como esses textos são construídos, dos movimentos do corpo e da linguagem, que movem o corpo também do próprio artista e da pesquisadora, nesse caso, que o coloca no papel de investigador, de detetive e de pesquisador, eu teria de renunciar, né? A pretensa neutralidade e me colocar também em movimento. Para entender processos de criação, por que não fazer meus próprios experimentos? O que descobri, enfim, foi que ao testar esses procedimentos, tive que quebrar, por exemplo, barreiras de timidez, insegurança, medo, questão de tradução, porque eu estava falando inglês com essas pessoas, né? Muitas nem falavam inglês também direito. Depois eu tive que traduzir também essas coisas, né? Aí eu tive que sair na rua em busca desses objetos que não estavam mais lá, que não tinham muita referência também, fiz brincadeiras de tentar perseguir os personagens, onde é que eles andavam, conversei com estranhos, né? Fotografei e me coloquei em cena, basicamente. Isso fez com que eu registrasse, como eu falei, né? Essas memórias, enfim, os movimentos e fizesse, por exemplo, sei que vocês estão vendo, que é uma brincadeira, né? Claro, de cartografia literária. E, então, a conexão ou articulação entre mente e corpo ficou mais evidente, ou melhor, como o pensamento nesses trabalhos se elabora ao longo do próprio processo de criação e escrita. Acontece no próprio movimento, de um olhar para o passado, presente e futuro, de um deslocar-se geograficamente. Por isso mesmo surgem os fantasmas, sejam ruínas, rastros, molduras vazias, memórias, fotografias, diários, e mesmo a grande intersexualidade presente nesses trabalhos, além de técnicas de reenvenção, que incluem a colagem. Esses textos são, portanto, partes, né? Tem neles, existem nesses textos, aberturas, lacunas, ausências, espaços em branco, vazios, pragmianos. Eles não se encaixam especificamente numa só categoria também, né? Eles não são só ficção, nem só não ficção, não são só autobiografia, nem só diário de artista. Eles são obras literárias, mas também são obras visuais, principalmente no caso da francesa, são obras híbridas, resumindo. É uma escritura, então, que o Derrida explica, não implica nem verdade, nem mentira. Implica a aparência. É o que ele chama de fármaco, né? Que seria colhido na mistura, numa mistura, numa híbris, justamente. E envolve, em vez de híbris, húbris, né? Que seria esse prazer desmedido, desejo. E esse desejo, ao meu ver, parte justamente da gente se colocar em diálogo com essas obras, né? E não de fora. Então, é aí que surge o maior prazer, por exemplo, aí, né? É bobinho, mas é legal, gente. Então, resumindo aqui no final, a proposta, por fim, de se pensar o híbrido como disjunto, que eu falo no trabalho, né? Disjunção. Ela se aproxima dessa ideia de articulação, não dialética, discutido por Derrida no texto A Verdade em Pintura, onde ele usa o termo disjoint, né? Que seria o disjunto, o desarticulado, que é o que articula palavra e pintura, por exemplo. Linguagens que, a princípio, não estão juntas, né? Mas também articulam o discurso sobre a arte na própria arte. Isso é, juntam-se linguagens que talvez, juntam-se linguagens que talvez, paradoxalmente, permanecem disjuntas. Então, elas não estão, resumindo, elas não estão nem totalmente coladas, são a mesma coisa, e nem totalmente descoladas, né? E são totalmente diferentes. Uma está cruzando com a outra. Assim, não se pode nem traduzir um poema num quadro, nem dozir em palavras, porque ambas atividades são intraduzíveis entre si. Com isso, como explica a minha querida orientadora, a gente ali nera Bittencourt, o disjunto resiste à compreensão automática e à unicidade de sentido. Então, quando eu falo em articulação, eu estou me referindo à convivência, à relação de elementos distintos que entram em contato e que podem gerar movimento. Por isso, não parece por acaso que as obras desses artistas misturem linguagens e discursos, vida e arte, e que sejam difíceis de classificar, né? Por exemplo, se que entre fato e ficção, né? Lidar com o híbrido parece ser justamente o que permite refletir sobre a própria prática e sobre a potência da arte como crítica e como resistência. Pensando nisso, acredito que devemos cada vez mais nas letras, e aí até gostaria de saber a opinião de vocês no final, né? Então, eu penso que nas letras a gente deva refletir sobre os nossos próprios processos e procedimentos, como se faz na arte, né? No estudo da literatura em relação a outras artes, a outros saberes, com a sociedade, etc., né? E que a gente deva se autorizar a pensar nossa própria prática como um exercício inventivo, criativo e crítico. Não só crítico, como geralmente a gente faz. É isso. Muito obrigada. Vou tirar. Como é que eu tiro? Aqui. Aqui. Pronto. Vocês querem dar segmento? Sim? Então, tá. O próximo trabalho é da Lara Gisele Guardiano, a Lara que graduou-se em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto e em licenciatura em Letras, português-francês, pela Universidade Estadual Palista, Júlio de Mesquita Filho, UNESP. Atualmente, desenvolve pesquisa em nível de mestrado sobre os auspícios da CAPES, intitulada Direitos Fundamentais e Suas Dimensões em A Revolução dos Bichos, um olhar literário e jurídico lançado sobre a obra de George Orwell, junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP. Possui experiência na área de literatura comparada, em especial nas intersecções com o Direito. O trabalho é Memória e Política na Tradução Brasileira de Animal Farm, de George Orwell. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Está tudo certo? Ok. Bom, é um grande prazer poder participar desse evento, tão importante para quem estuda e para quem atrecia literatura, em especial literatura comparada. É a minha primeira vez, estou um pouquinho nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Bom, hoje eu trago aqui para a sessão de comunicação um recorte da minha pesquisa de mestrado, um recorte bem específico, porque eu trabalho com as relações entre Direito e Literatura na obra do Orwell, mas hoje, especificamente, eu vou deixar a abordagem jurídica de lado e vou falar mais sobre os prefácios autorais da obra, enquanto registro de si, das memórias individuais do autor e da sua relação com a primeira tradução, a tradução original da obra para o português brasileiro em uma possível relação com a memória em sentido histórico. Certo? Bom, há pouquíssimo tempo, cerca de um mês atrás, mais ou menos, eu fui pega de surpresa pela Companhia das Letras, que anunciou uma nova edição da obra, com uma tradução completamente nova do Paulo Henrique Brito, e que, inclusive, alterou o título da obra, que é uma mudança importante, é uma alteração significativa, e, bom, eu ainda não tive acesso a essa nova edição, cheguei a comprar na pré-venda, mas ela ainda não foi oficialmente lançada. Então, eu não vou conseguir aqui tecer grandes considerações sobre essa nova tradução, mas eu estou muito ansiosa, assim, para ver o que foi modificado, a forma como as escolhas lexicais foram feitas, enfim, todo o processo aí de tradução. E entendo, né, pelo que eu já vi sobre que essa reedição, essa retradução, ela vem aí como uma espécie, podemos dizer, entre aspas, de uma reparação, assim, com reflexos políticos, e uma tentativa de reaproximação com o sentido original da obra. E, com toda certeza, o que eu vou comentar aqui hoje com vocês tem total relação com esse fato. A minha ideia é apresentar algumas considerações sobre a primeira tradução, a tradução original do Heitor Aquino Ferreira, que até então vinha sendo utilizada nas edições mais famosas da obra aqui no Brasil, inclusive pela própria Companhia das Letras, essa que é a edição de 2007, que usava a tradução ainda, uma edição que ainda está sendo comercializada e que usa a tradução original. E a minha ideia é pegar alguns aspectos dessa tradução e comparar esses aspectos com algumas informações autobiográficas presentes nos prefácios autorais do livro, prefácios escritos pelo próprio George Orr, e que acabam comprovando que de fato teria havido uma espécie de subversão ideológica, de uma influência ideológica na época da publicação da primeira tradução. Bom, em determinado momento da minha pesquisa, eu fiz um levantamento bibliográfico sobre o percurso dessa obra no Brasil e encontrei um estudo muito completo, muito bem feito do Christian Carvalho sobre a comunicação original, sobre a tradução original. E um dado interessante é que a revolução dos bichos, essa obra teria chegado ao Brasil na década de 60, especificamente em 1964. E aí, coincidentemente ou não, o ano dessa primeira edição, traduzida para o português, brasileiro, é o mesmo ano do golpe militar. A iniciativa da tradução por si só, ela já revela bastante coisa, foi patrocinada pelo Grupo IPES, o Grupo IPES, que era um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, era um grupo formado por civis e militares, e utilizado para divulgar notícias, promover os apoiadores de direita da época e propagar algumas ideias anticomunistas, era uma espécie de preparação de terreno para o golpe militar de 64. E aí, nesse estudo do Carvalho, ele faz uma análise muito interessante sobre o papel que a obra teria desempenhado no contexto ditatorial brasileiro e evidencia, obviamente, a importância da tradução para a reconfiguração ideológica do texto. E, de acordo com o trabalho dele, a Revolução dos Bichos foi vista pelos orquestradores do golpe como uma potente arma anticomunista, tendo em vista que o seu enredo acabava por ridicularizar todos aqueles que diziam lutar por uma sociedade justa e igualitária. Então, dessa forma, o objetivo dos militares na época era implementar por meio da divulgação da obra um certo temor em relação à corrente política de esquerda movida pelos ideais populares de liberdade e de igualdade nessa época de grandes revoluções. E, evidentemente, existe uma influência ideológica que a história do Orwell teria sofrido durante esse processo de tradução. O título original, que é o Animal Farm, se traduzido ao pé da letra, consistiu em algo realmente como a fazenda dos animais, como é a proposta que a Companhia das Letras está trazendo para essa edição de 2020. Só que o tradutor, o Heitor Aquino Ferreira, ele preferiu usar o termo revolução, dando em sejo talvez à construção da perspectiva política que se pretendia instituir naquele momento. E é um dado interessante que o texto original em inglês não fala em momento algum em revolução, não usa o termo revolution, e sim rebellion, de rebelião. Existe toda uma questão sobre o significado, não vou entrar nesse mérito agora justamente pelo tempo. Mas, enfim, a revolução, o termo revolução, aqui nessa tradução ele teve um peso semântico, direcionado, com o endereço certo, talvez com uma intenção de atacar justamente os ideais revolucionários da época. E, por sua vez, a palavra animal, o animal, ganhou conotação pejorativa, de certa forma, ao ser substituída por bichos. Quando a gente troca animais por bichos, me parece um pouco mais afrontoso, tem um teor pejorativo nessa palavra. E esse significado pode se estender à adjetivação de pessoas intratáveis, ou, enfim, pessoas não bem queridas. E, nesse estudo do Carvalho, ainda, ele faz questão de rememorar o uso que a palavra bicho tinha na década de 60 aqui no Brasil. Era uma gíria muito comum entre os jovens e, principalmente, entre os jovens estudantes. Então, para ele, a escolha desse vocábulo foi feita de maneira premeditada para que as pessoas associassem os bichos do world à figura dos universitários revolucionários aos bichos das faculdades e, de forma, construir, talvez, uma imagem negativa daqueles que simpatizavam com os ideais revolucionários da época. Quando a gente fala da própria Revolução Russa, da Revolução Cubana, que estava mais próxima, enfim. E existe ainda, em relação a essa influência ideológica, tem um estudo também do Renato Feitosa e da Olivia Freitas, em que eles afirmam que o hino entoado pelos bichos, chamado bichos da Inglaterra, ele também teria sofrido modificações semânticas significativas na primeira tradução. Então, eles falam que, ao longo de todo o poema, em português, a significação teria sido um tanto vaga em comparação com o texto original. Quando, por exemplo, o hino descreve que haverá o fim dos objetos de tortura usados para domesticar os animais. Aí, numa clara luzão, a destruição dos meios de produção, defendido por Marx, no Manifesto Comunista e tudo mais. E aí, tem um verso desse hino que eles cantam, que seria algo mais ou menos como os cruéis chicotes não vão mais para lá. E aí, o tradutor optou por expressar essa ideia fazendo um de uma metáfora, acho que por questões mesmo também de rima, enfim, eu não sou da área da tradução, então eu não posso entrar muito nesse mérito. Mas, enfim, ele traduziu esse verso da seguinte forma. E o relho encanto os alheios. Não fica, claro, assim, não é tão imediato o sentido como no texto original. Então, existe também essa crítica. E, enfim, diversos outros pontos do texto também. E o que a gente pode perceber é que o processo de tradução, ele esteve, nessa primeira tradução, ele esteve intimamente relacionado a um contexto maior de influência ideológica, não só no Brasil, aqui a gente está falando da situação brasileira, mas a obra também foi extremamente subvertida em outros países, principalmente pelos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, com as adaptações cinematográficas que eles fizeram, alterando o final da obra, enfim. Mas, enfim, houve essa grande subversão. E por que a gente pode afirmar que houve uma subversão? A resposta, nesse trabalho, eu pretendo encontrar nos prefácios autorais do próprio George Paul. nessa edição da Companhia das Letras, nós temos o prefácio original, escrito em 1945, que não foi publicado na primeira edição inglesa da obra, que foi encontrado depois, e o prefácio é a edição ucraniana, de 1947. E aqui, só para a gente falar brevemente do conceito de prefácio, eu utilizo o conceito do Gerard Genet, que ele fala que o prefácio é toda espécie de texto liminar, autoral, ou anógrafo, que consiste ali num discurso produzido a propósito do texto que segue ou que antecede. Então, é perfeitamente possível que a gente consiga discutir os meandros da obra com base nos prefácios escritos pelo autor. E procurar absorver as pistas que nos levem a uma interpretação mais adequada da obra, se é que a gente pode falar em certo e em errado quando a gente fala de literatura. Mas, enfim, analisando primeiro o prefácio a edição ucraniana, a gente tem, pelo menos nessa edição da Companhia das Letras, tem uma nota de rodapé que diz que a edição ucraniana da obra foi especialmente destinada a ucranianos alojados em campos de refugiados na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. E o Orwell, com a intenção de se apresentar aos seus interlocutores, ele começa a dissertar sobre os seus próprios direitos de vida, sobre a sua visão política acerca da União Soviética, e ele constrói dessa forma aquilo que o Genet chama de Gênesis, uma serventia que o prefácio teria de informar o leitor sobre a origem da obra e sobre as circunstâncias da sua redação. E os aspectos biográficos que o Orwell traz ao texto são, assim, nesse sentido, fundamentais para a compreensão das chaves narrativas da obra, uma vez que as situações vivenciadas por ele embasaram significativamente a formulação dos posicionamentos que ele emprega na construção das situações, da narrativa e da própria construção dos personagens da trama. E no prefácio, quando ele narra, por exemplo, as suas experiências nas caçadas humanas ocorridas na Guerra Espanhola, da qual ele participou ativamente, a minha firma que me aprendeu nessa época como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos. E aí, quando ele compreende isso, ele entende também a influência negativa, isso é o que ele diz, do mito soviético sobre o movimento socialista ocidental. E, bom, com base nessa ideia, a gente poderia associar, por exemplo, essa compreensão à construção do personagem garganta da história, que é aquele porquinho que é o responsável por espalhar, por fazer a propaganda do regime dentro da obra. E, enfim, essas relações podem ser feitas do começo ao fim do livro, mas não é preciso a gente despender tamanho esforço se a gente levar em consideração a literalidade com que o Orwell assume que a sua intenção ao escrever Animal Farm era justamente denunciar o mito soviético. E aí eu abro aspas aqui para citar um trecho que ele fala, né? Abra aspas. Era da maior importância para mim que as pessoas da Europa Ocidental pudessem ver o regime soviético como de fato era. Desde 1930, eu vi poucos indícios de que a União Soviética estivesse avançando na direção de algo que se pudesse chamar de socialismo. Ao voltar da Espanha, pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. E nesse ponto, a gente tem uma declaração de intenção. É por meio dela que o autor interpreta o próprio texto e demonstra a sua real intencionalidade. Contrato, né? Se a gente analisar dessa forma, existe um contraste com a ideia do Valéry, com a questão da teoria da morte do autor, segundo a Paula, não seria possível que o autor exercesse qualquer controle sobre o verdadeiro sentido do seu texto. Mas, no caso específico do Orwell, eu entendo, e boa parte da crítica também entende que o contexto da obra, principalmente da Revolução dos Bichos, é indissociável do contexto que o próprio autor viveu e da forma como ele encarava dos seus posicionamentos ideológicos, enfim. E a gente tem que levar em consideração as obviedades dos paralelos traçados entre a trama e o contexto da sua redação, obviamente, e também levar em conta a forma indiscriminada como a obra foi utilizada para manipular ideologicamente milhares de pessoas. Então, é até crigoso que a gente queira interpretar o texto de uma maneira diversa dessa que o próprio autor sugere. É possível, mas já temos alguns anos que a gente verificou realmente a subversão e um uso um pouco complicado dessa obra em termos ideológicos. Então, diante das expressas declarações do próprio autor, não há terreno para negar, obviamente, a efetiva vinculação da obra à questão soviética. Mas, o que eu chamo a atenção é que não se deve fazer, não se deve interpretar a narrativa sobre um viés antissocialista, como ocorrido em alguns países, inclusive no Brasil. Essa tentativa de ler o Orwell como um antissocialista, como um anticomunista. A subversão da obra pode correr nesse sentido por dois lados. Seja por esse entendimento de que o Orwell seria um traidor do socialismo por criticar o regime de Estado, ou seja, pela associação do enredo da obra à propaganda anticomunista. Então, é justamente esse cabo de guerra que não só pode, como deve ser derrubado, pelas análises dos prefácios do Orwell e também de toda a sua produção ensaística, seus artigos jornalísticos, enfim. A primeira hipótese, como a gente já viu, a questão da traição ao socialismo, ela não encontra quaisquer razões para subsistir, já que o próprio autor é categórico ao afirmar que a sua intenção era denunciar o mito soviético. E ele era assumidamente socialista. A segunda possibilidade nessa questão de ser um anticomunista também não encontra fundamento, uma vez que ele assume ainda no prefácio à edição ucraniana que ele se considerava realmente pró-socialista. A dificuldade, eu acredito, reside em diferenciar o posicionamento político da postura crítica do Orwell das suas escolhas ideológicas. Ele não tinha medo de criticar o próprio time, vamos dizer assim. A sátira feita em A Revolução dos Bichos vai criticar justamente a subversão do ideário socialista promovida por Estado e não o socialismo em si. essa era precisamente a indignação dele. E essa percepção fica nítida no outro prefácio, que é o prefácio original da obra, que ele titulou de A Liberdade de Imprensa. Nesse texto, nesse prefácio, que mais parece um desabafo, ele sintetiza a sua opinião acerca da censura velada que ocorria na Inglaterra, porque Inglaterra, na época da guerra, era ameada da União Soviética. E quando o assunto era o regime de Stalin, havia uma censura velada. E o Warren fala nesse prefácio que ele desaprova severamente a admiração, a crítica que os ingleses faziam da União Soviética. E ele se utiliza dessa percepção para justificar a dificuldade que ele teve em publicar a Revolução dos Bichos. E, não obstante, ele finaliza o seu prefácio original sem qualquer tentativa de esconder o descontamento que ele nutria pela subversão dos ideais socialistas que a União Soviética estaria ali no seu ponto de vista promovendo, e que a camada intelectual britânica estaria cobertando de maneira velada. Então, só concluindo, o prefácio à edição ucraniana da obra, ele deixa nítida a intenção do autor em denunciar o União Soviética e ele nos mostra os caminhos biográficos e ideológicos que levaram o Warren a formular essa narrativa, a construir essa narrativa. Nesse ponto, é interessante considerar que aqui, acho que o regime de Estado, mais uma vez, não representa necessariamente uma aversão do escritor ao socialismo em si, como fez crer alguns aspectos da tradução financiada pelo Instituto de Pesco aqui no Brasil. E, assumidamente antitotalitário, o Warren decide, com base nas suas experiências de vida, revelar a manipulação e a usurpação que habitualmente ocorre ali dentro de um regime ditatorial. devido às experiências que ele teve na sua vida e que ele relata nos prefácios e nos ensaios, enfim, a gente percebe que a experiência imediata que ele teve foi com a União Soviética, por isso ele optou, talvez, por ter feito a crítica em cima desse contexto histórico. Bom, o prefácio original ratifica o descontentamento do Warren pela subversão dos ideais socialistas e ele também evidencia a insatisfação do autor com o posicionamento assumido que é uma classe intelectual britânica quanto ao regime estalinista. Então, dessa forma, eu posso dizer que ambos os prefácios, embora não discorram especificamente sobre a obra em si, eles amparam a interpretação que se pode fazer dela por meio das próprias experiências autobiográficas do Warren. então ele cumpre determinados objetivos dessa instância para textual e revela sua importância para os estudos literários. E também mostra que, de fato, a tradução original da obra foi, de certa forma, tendenciosa em alguns aspectos, apesar de ter seus méritos, óbvio, em alguns aspectos ela foi ideologicamente imparcial, evidenciando talvez uma tentativa de manipulação das pessoas na época. E eu acho que é justamente por conta disso eu ainda não vi a fortuna crítica que vai vir junto com essa edição da Fazenda dos Animais, da Companhia das Letras, mas eu acredito que seja justamente por essa questão envolvida nessa tradução que eles resolveram mudar tudo, que tinha esse peso ideológico muito forte, inclusive o título. E, enfim, acredito que isso tenha muito a ver e a própria biografia do Warren consegue contemplar essas incongruências que a gente percebe entre a tradução e a sua real intenção ao escrever a obra. Então, a minha ideia foi mostrar como as memórias que ele coloca nos prefácios podem influenciar na interpretação da obra e como elas podem contestar as tentativas de subversão que foram promovidas pela tradução original brasileira. E, bom, acho que é isso. O meu tempo deve estar acabando já. Agradeço a todos. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Seguimos com as apresentações agora da Maria Ângela de Araújo Rizende, que é doutora em literatura comparada pela Federal de Minas Gerais, em pós-doutorado em poéticas da modernidade. É professora associada, professora de teoria literária e professora de literatura brasileira na graduação em letras da Universidade Federal de São João del Rey, professora e pesquisadora do programa de mestrado em letras e do programa de mestrado interdisciplinar em artes, urbanidades e sustentabilidade. Possui artigos e capítulos de livros em sua área de atuação, teoria literária, literatura comparada, estudos de autobiografia e autoficção, poéticas urbanas. O trabalho é Arquivo Aberto, Memória, Corpo e Escrita. Boa tarde a todos e todas. Que prazer estar aqui e ouvir belos trabalhos e a cabeça da gente fica pulsando, o corpo pulsa, o coração pulsa. Hans Staden mexeu muito comigo, conheço a edição, a adaptação, Elisamari, do Monteiro Lobato e agora estou curiosa e atenta aí às gravuras atrás de você. Que bom estar aqui, quero agradecer e agradecer também a possibilidade, Elisamari, de alunos meus estarem aqui, do mestrado, colega da pós-graduação também. e eu vou ler o meu trabalho, porque se deixar, a Tamara sabe e a Kátia também. Eu vou falando, falando e por aí vai, então eu tenho que me controlar. Na verdade, esse trabalho, Memória, Corpo e Escrita, ele advém de algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo de alguns anos com relação a alguns, a várias e várias sessões, na verdade, vários e vários textos da sessão Arquivo Aberto da Folha de São Paulo, do Caderno Ilustríssima. Eu comecei a ver o primeiro e o segundo, o terceiro durante cinco anos ou quatro anos e meio, essa sessão que ficava à página sete do Caderno Ilustríssima, ela vinha com relatos de intelectuais, escritores, poetas, músicos, várias e várias pessoas da cena musical, artística e política brasileira, a partir, e relatando as suas questões pessoais a partir do que o Barto vai falar dos biografemas. E aquilo começou a me chamar a atenção, eu orientei alguns alunos de iniciação científica dando prosseguimento ao projeto, participando de colóquios e tudo mais, e atualmente a gente tem a Tamara, que está aqui presente, que vem trabalhando de forma muito rica com esses textos, que são vários, do Arquivo Aberto. E aí eu escolhi parte do Arquivo Aberto com um texto do Cristóvão Teza, que ele vai intitular O Duplo, mas não vou falar apenas dele. Na verdade, eu vou fazer uma ponte para se pensar a questão da autobiografia, da autoficção, essa relação costurada pela memória, a partir desse livro também, Cristóvão Teza, O Espírito da Prosa, uma autobiografia literária. O Teza esteve aqui em São João deu reis, São João aqui em Minas, algumas vezes, no Festival de Literatura e em Colóquio do Mestrado, e a gente se tornou assim, a gente se corresponde e tal, quando é possível. E eu venho acompanhando a trajetória dele, porque, na verdade, essa questão autobiográfica, muita gente estudou o Filho Eterno, a questão da autoficção. E eu comecei a ver algumas possibilidades críticas, ou várias, a partir de um conto publicado em 60, dele, nesse livro da autobiografia literária e por aí vai. Então, eu vou pedir licença a vocês para ler para a gente não estender muito. Eu estou lendo aqui o relógio. Ao abrir o livro O Espírito da Prosa, uma autobiografia literária, o escritor catarinense Cristóvão Teza e lançado em 2012, o leitor se depara com duas epígrafes, uma de Carlos Drummond de Andrade no poema Cidade Prevista, Guardei-me para a epopeia que jamais escreverei. E outra do escritor norte-americano Ralph Thor em A Letra Escarlate. Talvez fosse verdade, de fato, que não se vige uma vida longa e punemente. O preço é quem sabe tornar-me permanente outro que não aquele que fui, sem que isso me permita assumir alguma forma vantajosa. Tais epígrafes parecem sinalizar ao leitor as múltiplas faces desse corpo do escritor autor que, ao escrever a sua autobiografia literária, foge de si e também de si se aproxima. Torna-se um outro ao se inscrever numa rubrica inicialmente marcada pelo registro de uma vida literária pretendida no subtítulo da obra. O que o leitor poderia esperar de uma autobiografia literária? E o autor dessa autobiografia? o que teria a dizer de si já anunciando no início de sua escritura a falência de um projeto aspas que jamais escreverei? Por enquanto nada de novo quanto a possibilidade desta obra se inscrever entre tantas e tantas outras no vasso repertório dos estudos que vêm sendo empreendidos sobre autobiografia, espaços biográficos, autoficção, escritas de si, etc. Já no início o autor narrador personagem de O Espírito da Prosa deixa claro ao seu leitor cito este não é um trabalho acadêmico mas como pertencia a ordem ele coloca com letra maiúscula durante mais de 20 anos e estou longe do claustro ainda há pouco tempo certamente muitas marcas do mundo acadêmico vão transparecer na minha linguagem fim de citação usando as metáforas do claustro e da ordem ao se referir a sua vida de acadêmico professor universitário o personagem narrador vale-se também da metáfora do novo ateu e não nega o substrato de realidade acadêmica que a princípio poderia marcar o espírito de sua prosa não por acaso ao longo de sua escrita ele discorre em alguns momentos sobre o gênero romance a prova prosa romanesca o ato da escrita a prosa ensaística sem cair na armadilha de teorizar sobre o romance dentro dos critérios que subjazem ao gênero a partir da experiência pessoal num dos capítulos do livro o narrador afirma aspas literatura não se reduz à confissão fecha aspas sabemos que o tesa foi professor de língua portuguesa na federal do paraná durante quase 20 anos e a partir de 2009 passou a se dedicar exclusivamente à tarefa de romancista poderíamos afirmar então que não se trata de um romance mas tampouco um trabalho acadêmico uma narrativa em primeira pessoa que estaria mais próxima do ensaio claro tem todo o substrato acadêmico ali mas ele tenta se afastar mas também fora dos padrões de uma prosa ensaística tradicional que prosa seria essa qual o espírito dessa narrativa parecemos que o próprio autor narrador personagem empreende entre suas estratégias um esforço de indecibilidade em que a ideia entre o vivido e o ficcionalizado evidenciam cruzamentos que vão desde a sua infância a sua formação literária a sua educação estética o retrato de uma geração a vida pública e o escritor maduro com um número considerável de obras de obras publicadas reconhecidas pela crítica escava o passado para tentar reconstruir sua formação pessoal e intelectual e como elas refletiu em suas primeiras tentativas de escrever ficção o que nos interessa é que ainda no primeiro parágrafo desta narrativa o narrador diz estou aqui e basta como que anunciando um corpo que escreve uma trajetória de leitura e escrita que se fará os tropeços entre verdade e ficção e não necessariamente um relato da sua vida e percurso intelectual e pessoal que se pretende factual estou aqui enunciado performático ambivalente que denuncia e esconde estar numa folha de papel em branco onde uma vida e um corpo se escreve se escreve e se inscreve eis o espírito da sua prosa nesse sentido em Neida Maria de Souza na introdução de janelas indiscretas de 2012 ilumina essa prática que poderia se chamar de prática ensaísta em que o gesto ficcional de composição de biografias torna-se obrigatório para a elaboração de uma dicção que se situa entre a teoria e a ficção expressa como marca pessoal de cada ensaísta o que se pode verificar nesse relato em forma de ensaio romance que também poderíamos arriscar a dizer ser um romance de formação são intenções de gestos biográficos e autobiográficos que irão marcar e demarcar a trajetória desse escritor desde as suas primeiras escritas e leituras o seu interesse por Bakhtin e Dostoyevsky ele inclusive traduziu Dostoyevsky Machado de Assis Káfika Borges e muitos outros até suas memórias de infância complementando o estar aqui o narrador nos interpela o que leva alguém a escrever e tenta buscar respostas que supostamente preencheriam a sua falta diz ele é uma citação longa mas que eu acho que é importante para a gente tentar compreender né o que me levou a escrever foi um misto de infelicidade e esperança embora embora eu não soubesse disso no momento em que produzi a minha primeira fase literária comecei de fato copiando formas de livros é fantástico quando ele vai narrar isso tenho uma memória apenas fragmentária da minha infância mas acho que estou factualmente certo a dizer que meu primeiro gesto literário aconteceu em 1962 em torno dos 10 anos de idade quando eu cortava folhas tamanho ofício em 4 ou mesmo em 8 partes iguais lembro que eram objetos miúdos e é interessante porque eu também estou em busca desse corpo que ele está construindo né cobri as folhinhas com uma capa e costurava com linha e agulha a breve lombada em seguida escrevia histórias nos livrinhos histórias que meramente copiavam seriados da fascinante televisão em branco e preto que havia sido recém implantada na sala do velho apartamento da rua Matheus Leme em Curitiba por conta também do irmão mais velho subitamente rico por haver passado num concurso do Banco do Brasil muito mais importante do que as histórias das quais não lembro nada era a aparência do livro a imitação gráfica do livro de verdade a minha paixão pelos livros começou assim pela imitação de suas formas a primeira referência eram os livros que havia em casa herdados do meu pai morto num acidente três anos antes no interior de Santa Catarina onde vivíamos os mais importantes formavam dois metros de lombadas vermelhas uma coleção jurídica sobre o título de revista dos tribunais fim de citação a longa citação abre caminhos que possivelmente poderiam justificar a escolha do meu título e o tema deste trabalho não por acaso em várias passagens desta obra e de outras de Teza a morte do pai o corpo do pai a memória do pai pouco antes do escritor completar sete anos servirá de morte para se pensar a ideia de autoria que se desdobra em seus contos e romances e entre lápis de memórias do narrador o vazio será preenchido pelo gesto da escrita o que se pretende não é identificar um ponto de origem do nascimento da sua escrita empreendimento fadado ao fracasso não por acaso e paradoxalmente este narrador personagem joga tanto com esquecimento com o ato de lembrar-se quando afirma sua dúvida acho que estou factualmente certo a experiência da escrita irá se materializar com o corpo objeto instrumento que pertencer ao pai a máquina de escrever cinco minutos quanto? cinco nossa meu Deus fui um datilógrafo precoce e autodidata lembro da máquina de escrever do meu pai uma leve e elegante máquina portátil italiana com uma tampa inteira de metal em Curitiba essa rica peça de herança ficava guardada sobre o guarda-roupa de minha mãe como objeto intocável voltar ao pai tocar o corpo o objeto intocável que lhe pertencera apreciar as letras ouvir o rumor da língua das letras treinar escondido ASDFG ASDFG tornar o pai presente como para sobreviver à morte do livrinho objeto bruxura costurada a mão agora o menino se põe diante da máquina de escrever para fabricar escritas buscar o pai através do objeto que lhe pertencera também seria considerar o pai de forma espectral e fantasmática ele vai dizer mas a biografia é determinante vivemos a vida sob angústia biográfica o limite insuportável de nossa liberdade e aí encontra o primeiro tropeço metafísico na sessão arquivo aberto do caderno ilustríssima Tamara você pode compartilhar para mim por gentileza a Tamara é meu anjo da guarda viu gente é me orientando sabe de tudo de tecnologia me ajuda que vocês nem imaginam esse texto é maravilhoso fica a sugestão para vocês na sessão arquivo aberto Tamara abaixa a foto para mostrar a foto do caderno ilustríssima da Folha de São Paulo de 12 de 6 de 2011 intitulada O Duplo Tese escreve um relato autobiográfico acompanhado de uma foto digitalizada do seu arquivo pessoal em que ele menino dois irmãos e uma irmã ao lado da mãe figura central da foto se postam diante de um fotógrafo do qual o narrador não se lembra o texto memória e imagem abre questões interessantes sobre esse outro da infância diz ele o menino de boina de pés cortados o pequeno estranho que lhe é familiar olhado e interpretado pelo autor adulto que reescreve os fragmentos da sua história quase apagada pelo claro escuro da fotografia e a estranheza que o retrato da família lhe provoca e aí ele vai falar que ele não se lembrava mas que não foi o pai que tirou e que por coincidência ao fundo eles estavam quer dizer ao fundo da foto é a rua quando o seu pai numa lambreta sofreu um acidente e morreu eu vou adiantar porque senão não vai dar mas eu vou colocar o seguinte ele vai escrever imaginei que fosse o fotógrafo mas eles dizem que não uma ausência que é uma estranha profecia o pai morreria 45 meses depois num acidente inverossímil de lambreta a poucos metros da fotografia a cidade pacata um homem cruza ruas sem olhar para os lados parece uma rua de pedestres um ônibus alguém que nos observa de longe prédios difusos céu e chão tem o mesmo tom de branco que se espelha com o negro da parede enorme no equilíbrio involuntário de formas a diagonal barroca onde nos equilibramos e aí eu faço uma análise que depois eu espero para a gente publicar no e-book dessa fotografia o tratamento de interpretação da foto e a construção do seu enredo feito pelo narrador corpo presente no objeto a partir de seus esquecimentos e para fugir a amnésia o retorno a Freud parece sinalizar para a tentativa de narrar e demonstrar a falta na narração na busca do corpo ele vai dizer o menino foi substituído por alguém que esteja localizado no tempo e numa espacialidade que parecem ser atestados pelo marco temporal 1955 e pelo espaço de sua cidade Lages com uma busca de um possível ponto de origem mais do que os dados factuais parece-me que a escrita de Tessa em muitos momentos se revela como um tipo de elaboração do luto nesse sentido lembramos das fichas de Roland Barthes do diário do luto desde a morte de Mann apesar ou através do esforço obstinado para empreender um grande projeto de escrita alteração progressiva da confiança em mim naquilo que escrevo para finalizar o conto A Primeira Noite de Liberdade de Tessa publicado pela Fundação Cultural de Curitiba editora Osses do Oficio em 94 o narrador personagem narra uma noite diferente em sua casa quando muitas pessoas estavam lá os adultos tentavam escolher esconder do menino que se passava entre os três tipos de relato a falta preenchida pela escrita memória enquanto sobrevivência e dever do livrinho da máquina de escrever ao computador ele e o outro estão ali eu não tinha pressa até achar meu pai estava livre eu podia fazer o que quisesse depois de um tempo perambulando pelas ruas comecei a chorar quando de novo entrei em casa havia pouca gente e a sala estava mais escura puxei uma cadeira até a mesa subi nela e descobri meu pai deitado com as mãos cruzadas no peito estendi a mão para tocá-lo mas não toquei apoiado na borda do caixão eu olhava para o meu pai que não se movia não respirava não olhava para nada alguém me tirou dali mas não me levou ao sótão beijou minha cabeça e me largou fiquei eu e a morte muito obrigada obrigada Tamara essa menina é meu anjo da guarda viu gente brilhante orientando vocês nem imaginam muito obrigada eu sempre me emociono com essa última frase do conto fiquei eu e a morte eu sempre me emociono muito muito lindo muito lindo muito obrigada por compartilhar conosco Maria Ângela muito lindo esse texto e a tua leitura do texto também igualmente linda muito obrigada estou me sentindo em casa aqui viu com vocês que bom seguimos 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 mais um trabalho depois acho que nós fazemos um grande bloco de discussões não é e para partirmos para uma segunda etapa com os outros quatro certo então estou ainda tentando me recuperar dessa apresentação bom próximo trabalho é da Renata Borges de Azevedo ela é pesquisadora associada da Abralic parecerista da revista escrita site produzido pelo corpo docente discente do departamento de letras da pontifícia universidade católica do rio de janeiro participante do comitê organizador e parecerista do letras expandidas edição 2020 participante do comitê organizador de eventos acadêmicos vinculado ao programa de pós-graduação literatura cultura e contemporaneidade da pontifícia universidade católica do rio de janeiro doutorando em letras pelo programa de pós-graduação e literatura cultura e contemporaneidade da PUC do rio de janeiro contemplada com bolsa de estudos vinculada a CAPES e mestre em letras pelo programa de pós-graduação e literatura cultura e contemporaneidade também da PUC do rio de janeiro e contemplada com bolsa de estudos vinculada a CNPQ também é bacharel em dança pela universidade federal do rio de janeiro o trabalho é a escrita dos rituais performáticos pequenas frestas entre o transe no terreiro de candomblé e a vertigem do corpo que dança boa tarde a todos obrigada pela presença de todos da mesa muito feliz em estar no Abralic em 2020 já que em 2019 e 2018 eu não pude estar por questões pessoais mesmo com o trabalho sendo aprovado e a minha pesquisa nesse momento ela estava em construção em processo e ainda continua já que eu mantenho o mesmo tema no doutorado sendo atravessada pela orientação da professora Patrícia Lavelli tanto no mestrado quanto no doutorado eu também preparei um pequeno texto que eu possa ler nesse momento para que eu não me perca e eu vou tentar ser o mais breve possível e não ultrapassar também o tempo a escrita dos rituais performáticos pequenas frestas entre o transe do terreiro de candomblé e a vertigência do jogo de bola que cai sobre a mesa apresenta a fala a partir de micromovimentos ou microescritos onde em um primeiro momento me pergunto quais as motivações para continuar falando pesquisa que já se ficou ou afindou temoramente por que pesar ter que pesquisar por que continuar para quem se destina que escrevente durante o processo de desenvolvimento no mestrado só um momento as memórias sobre o corpo foram construídas a partir de observações que anotava em meu caderno de campo sobre as diferenças e sensações ocorridas entre o ritual de candomblé e seus atravessamentos com a criação performática ou seja o corpo que transitava pelo terreiro de candomblé passava a ser outro quando performava porque era alterado pela memória de suas vivências e se encontrava em permanente construção de movimento produzindo novas escritas que aqui chamo de performáticas e ambos os espaços ao mesmo tempo que tentava observar o corpo a partir do lugar da minha experiência deixo claro que esta composição não foi a construção de um relato mas de um experimento encontrei sentido para continuar pesquisando ao apontar o valor das narrativas e perceber que havia um tempo entre o depoimento de quem frequentava o terreiro de candomblé e uma lembrança minha de quando era criança e vivenciava o ritual mesmo que a partir das sensações observadas fora de um barracão sendo assim um dos métodos de pesquisa utilizados por mim foram as memórias recuperadas a partir das observações sobre os terreiros de candomblé ao redor da casa dos meus pais e onde também já ouvi os discursos de preconceito aprendidos pela sociedade repetidos como ensinamento aos poucos fui observando que em qualquer espaço o corpo apresenta uma escrita um código formatado um modo de fazer mas dentro de si há um estado corpóreo que é subjetivo próprio de cada um assim como na dança onde o corpo se coloca em um espaço e responde aos estímulos dados no candomblé estes estados surgem a partir de gestos codificados que causam lembranças geram memórias provocam afetações no corpo de quem frequenta o ritual e aqui me possibilita um registro em um tipo de escrita ou seja esta escrita é aqui colocada como um modo de fazer do corpo como uma forma de expressar um código tradicional já instituído no entanto ao pensar na expressão da performance o corpo passa a habitar um espaço que também poético sensorial com estados totalmente diferentes de um ritual no candomblé além de propor um olhar sobre um corpo que produz uma reflexão estética durante a composição de uma performance esta pesquisa tem por objetivo trazer também uma discussão sobre a violência religiosa que é atual quando observamos os ataques aos terreiros de matrizes africanas expondo o corpo de quem frequenta o terreiro de candomblé ao lugar de intolerância existem diversas pesquisas sobretudo abordando a questão do preconceito na religião durante os processos dentro do candomblé na região da Baixada Fluminense devido ao crescimento das religiões neopentecostais no Rio de Janeiro fazendo com que pensemos sobre o corpo além de uma questão estética como um espaço de criação de resistências dançar passa a não ser apenas uma questão e uma representação de uma imagem mas a construção de uma narrativa a partir de um corpo e também uma forma de se fazer política desde o surgimento no candomblé na Bahia os terreiros foram perseguidos e proibidos até a década de 30 no século XX a permanência desses espaços como lugar de afirmação e manutenção de uma cultura ancestral deve-se a alianças interreligiosas como as que mantinham a relação entre os códigos do candomblé e os santos católicos com personagens influentes que protegiam os terreiros ao mesmo tempo em que o corpo é exposto a partir de uma visão política ele também é visto de uma forma poética tal como Lupe cita em seu livro A Poética da Dança Contemporânea ou seja o corpo sempre está em estado permanente de devir e se modifica na medida em que o espaço ou outros elementos o alteram o que me possibilita abrir o espaço nesta escrita para olhar o corpo como lugar de uma identidade e de uma demarcação na sociedade como afirma Breton em 2011 o candomblé é uma prática religiosa alimentada pela força dos povos ancestrais na transmissão de seus preceitos e das vivências relacionadas a cerimônias predominando a experiência do corpo a partir da oralidade neste sentido não há como fugir do momento político em que estamos sendo absorvidos pelo tempo cabe a nós no entanto reinventar a transmissão da palavra escrita criando narrativas nos espaços onde o código é registro para seu nascimento e seu renascimento cada vez que o candomblé se escreve enquanto escrita ele nasce para o mundo ao repetir sua história talvez seja esta experiência mais necessária para se abordar um discurso que é silenciado geralmente pelo outro esse discurso que é histórico vai se tornando visível quando observamos a forma como as religiões de matrizes africanas são colocadas em um lugar de não aceitação sobretudo de silenciamento talvez o lugar encontrado para falar deste corpo seja um ponto de partida para pensar que espaço é este afetado pelo discurso político neste estado momento digo nesse exato momento em que vivemos é importante olhar a experiência deste corpo em um ritual como um espaço de produção de conhecimento e também de resistência mas é um importante perguntar que resistência é esta movida pelas mãos brancas de quem aqui escreve a experiência a partir deste momento passa a ser uma escrita que revela uma passagem de tempo entre uma primeira vivência corpo e a lembrança de uma menina que observava o ritual como narradora há neste caso dois tipos de código um ritual e outro na performance um corpo que transita nestes dois lugares em um hibridismo entre dois tipos de escrita entre estes dois códigos o estado corpóreo vivenciado subjetivamente aparece como uma terceira escrita que pode ser codificada ao analisar o trânsito entre dois espaços e pensar o corpo a partir do seu desequilíbrio o estado corpóreo é assim pensado como uma transgressão do código uma possível variante linguística neste sentido como apontar um limiar entre o espaço do ritual e o espaço da performance para mapear este limiar apontamos a possibilidade de uma nova escrita em diferentes cenários um novo código um novo modo de fazer a partir dos estados que ficaram numa memória corporal que segundo o Asma estará sempre em movimento o estado corpóreo observado aqui como um possível estado de transgressão como na obra de Ligia Clark que o coloca entre o espaço entre dor e êxtase um corpo estático entre o deslocar e aproximar da identidade da morte e da vida do narrador apresenta aqui o estado físico como um lugar do possível desequilíbrio de um corpo o lugar do não julgamento da ordem um corpo entre a norma e a normatividade neste sentido ao abordar a temática do estado de um corpo entre um espaço e outro crio a possibilidade de se fazer surgir uma nova escrita em um outro movimento intitulado performance penso nesse espaço como um lugar que altera o movimento e gera outros estados corporais modificando uma estrutura de cena onde a partitura se altera a partir do que está em volta do corpo ou como o desloop é consubstancial ao movimento sendo assim apontamos a possibilidade de uma nova escrita em diferentes cenários um novo código um novo modo de fazer a partir dos estados que ficaram na memória corporal que está sempre em movimento uma dança poética entre os espaços ritualísticos e performáticos a partir de uma reflexão poética sobre a vivência do transe constituída a partir de memórias próprias e entrevistas propus pensar em termos estéticos o processo do ritual examinando seus gestos e seus códigos ao analisar o processo de composição cênica criando a performance trans dançada em 2018 e 2019 propus um olhar partindo das diferenças entre os estados de alteração do corpo nos dois espaços visando o desenvolvimento de uma metodologia cênica para balarinos atores performance além de outros pesquisadores interessados nos estudos sobre corpo e ritual o corpo é evocado aqui por imagens que são retratadas através de narrativas pessoais no qual formula a hipótese de que há um ritmo comum entre a performance o ritual e a escrita uma incorporação em comum entre seus processos mesmo que em espaços diferentes de ação neste sentido o estado de alteração de um corpo se dá a partir de um código no ritual do candomblé o estado de alteração de um corpo se dá quando o orixá é evocado a partir de um recurso rítmico já na performance esta alteração ocorre a partir de um processo de exaustão onde o performance se encontra no limiar entre a dança a repetição de movimento e o próprio transe todos estes elementos que observei em meu corpo transitando de um espaço ao outro foram importantes para perceber como o estado corporal se modificava a partir da minha permanência em um espaço ou não esta percepção de corpo esta percepção de corpo necessitava de um tempo para compreender qual seria o lugar dentro e fora do terreiro sobretudo como meu corpo se alterou a partir do momento em que experienciei um ritual pela primeira vez neste momento eu passei a observar o lugar que o corpo passava na experiência do candomblé se confundindo com a experiência do corpo e da cena e que o tempo de cada vivência é necessário para compreender o limiar entre um estado e outro como o narrador que observa a escrita além do tempo da extensão e um autor que aprecia o leitor em seu ato de leitura concluindo arrisco me dizer que o transe vai ocorrendo ao longo do dia da repetição dos gestos de cada função dentro do terreiro o corpo que tremia naquele momento dentro do ritual ao menos em mim havia uma resistência entre entregar-se ao transe e observar outros corpos dentro do barracão e possivelmente resida aqui uma segunda questão ou configuração espacial que desenvolve a diferença entre o estado e o espaço do ritual e o estado e o estado e o estado e o estado e o espaço da dança onde tudo se configura performance já que ambos revelam uma ação como afirma Bastide é a partir dessas diferenças que ao longo deste trabalho observo os atravessamentos entre o corpo que entra em transe no ritual e na dança ao especificamente criar uma metodologia de composição para performance e transe cuja pesquisa se iniciou em 2018 em uma residência artística no centro coreográfico da cidade do Rio de Janeiro simultaneamente aos atravessamentos sobre o ritual do candomblé cujas pesquisas foram realizadas entre 2018 e 2019 em três terreiros específicos em Sepetiva Realengo e outro terreiro também em Sepetiva Gosto de pensar na conclusão deste trabalho a partir de um paradoxo a inconclusão talvez isto ou por isto escolha a imagem de Ixu como palavra final que marca o título para este trabalho o orixá que abre caminhos no candomblé deixa aberto espaços para o caminho dessa pesquisa gosto de tomar os espaços como algo aberto assim como o corpo estudado que abre espaço para pensar a escrita como uma inscrição política e não apenas uma análise estética como um ritmo configurado por cada palavra cada intervalo de respiração que se dá a partir do movimento que há entre o estado poético e a afetação gerada pelo silêncio da criação assim como o silêncio que antecede o ritual assim como sugestão de uma possível hipótese do ritmo enquanto escrita e como um acesso ao trânsito muito obrigada obrigada Renata vocês querem dar seguimento ou já discutir acho que nós podemos agora já temos um conjunto grande de trabalhos discutirmos algumas coisas não é abrirmos para perguntas e depois nós damos sequência então eu agora vou vou abrir o espaço para as perguntas eu vou aproveitar que o meu microfone está aberto e não seria uma pergunta na verdade um atravessamento sobre a sua fala Elisa Mari queria que você falasse um pouquinho mais sobre o limiar entre memória e esquecimento tem um possível atravessamento também com a minha pesquisa Certo principalmente nesses relatos em que nós temos toda a situação do estresse pós-traumático sempre o narrador ele pode se colocar numa posição muito difícil de conseguir recuperar de memória toda a experiência do vivido muitas coisas elas são esquecidas porque são resultado de uma condição mental mesmo não é daquela experiência traumática do vivido então o esquecimento ele ocorre ele nem é percebido pelo por esse narrador outras vezes esse esse limiar entre o lembrar e esquecer tem a ver com a necessidade de criação de um relato e a priorização de alguns fatos que esse narrador julga mais relevantes na sua história então ele ganha determinadas ocorrências dentro do relato elas ganham mais projeção ganham mais espaço porque esse narrador as tem como relevantes como importantes mas muitas vezes tem a ver sim com a reação mediante a experiência traumática de a pessoa mesma ficar tão tão machucada com a experiência que ela acaba negando aquela experiência esquecendo aquela experiência por pura falta de mobilização cognitiva mesmo e isso é uma coisa bastante estudada dentro da da psicanálise não é é sabido que nós quando passamos por uma uma experiência muito traumática nós temos sequelas não é então o limiar é meio que condicionado pelas pelas sequelas não é que nós enfrentamos não sei se respondi um pouco da sua pergunta e vou te aproveitar aqui também Renata e fui pra também não é uma pergunta mas é uma uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala porque eu associo muito com as com as questões rituais também do texto de Hans Saden que eu trabalhei eu vejo assim que existe uma um espaço para uma espécie de cura ritual não é talvez muito na tua pesquisa e acho que na minha também e que nessas experiências meio que terapêuticas não é que tem tudo a ver com uma coisa que tu falaste que é essa emergência do sujeito dentro da performance não é apesar de o ritual ter um aspecto assim de fundo coletivo um contrato coletivo e as pessoas mais ou menos sabem o que que acontece no processo ritualístico mas sempre tem a emergência assim de um sujeito performático não é que ele imprime o seu ritmo a sua percepção a sua condução no processo sim eu acho que é a grande diferença entre os espaços no caso da performance e do ritual é que na performance você tem um certo não gosto de falar da palavra domínio mas você tem a consciência das suas próprias ações já no ritual em alguns momentos não há essa consciência e há uma diferença entre o sagrado e o que é performático embora o sagrado também possa ser considerado performance segundo alguns autores que eu citei no caso o Zuntor fala muito sobre isso que a performance ela é considerada tudo aquilo que provém de uma ação então se o sagrado tem uma ação tem um código específico ele também é performance há uma diferença nesse sentido de cura a performance ela não é voltada para esse direcionamento ela tem um caráter mais estético que ritual especificamente não tem um caráter mais voltado ao sagrado as questões ritualísticas as questões passadas de geração para geração e que algumas não podem ser nomeadas mesmo nos processos de pesquisa mesmo nos cadernos de campo que a gente que a gente produz enfim é preciso também ter esse recorte ao transpor esse lugar do ritual no caso da minha pesquisa do lugar do ritual para performance o que pode se falar e o que também não pode ser falado acho que tem um grande atravessamento entre a sua fala e a minha nesse sentido também foi muito boa a troca muito obrigada foi um prazer temos outras perguntas para Renata ou para os outros apresentadores eu queria falar fazer um comentário Renata que parabéns pelo seu trabalho e que amplitude não é Elisa Mari que diálogo interessante que nessa balbúrdia que a gente continua fazendo com resistência todos os dias eu acho que é por aí e eu participo de dois programas de pós e um deles é muito caro que é o de letras que eu trabalho com comparada teoria e tudo mais até Elisa Mari estou no grupo da Ampol também de literatura comparada mas o outro é um programa novo da nossa instituição e um dos mais assim eu acho que o primeiro da América Latina ele é recente que se chama Programa de Mestrado Interdisciplinar em Artes Urbanidades e Sustentabilidade e nós temos professores de todas as áreas da geografia arquitetura artes aplicadas eu tenho dado esse semestre narrativas e poéticas urbanas com uma arquiteta um geógrafo e eu e uma das questões que o geógrafo coloca porque ele é carioca e trabalhou muito né esses rituais é trabalhando nesse limiar né entre o ritual e a performance o que a gente busca nesse programa é também um jeito de intervenção é um programa muito consciente do caráter extensionista da pesquisa que é algo que tem que a gente tem se debruçado muito sabe e aí a gente tem por exemplo professores negros né que participam e que já tem as suas as suas eu não vou falar de convicções as suas escolhas né em termos dessas religiões afro né e eu fiquei muito assim achei muito interessante vou falar pro pessoal desse trabalho seu porque a gente transita né se fala muito a questão do atravessamento é interessante isso porque pelo que eu pude entender também não é apenas uma pesquisa de cunho apenas acadêmico eu acho que que isso é algo que que me perturba no melhor sentido né dessa nossa função né e aí eu gostei muito do seu trabalho também como de todos posso completar só falar dela e passar para os outros colegas também para que eles possam falar eu posso deixar no chat disponível a dissertação que está no link da biblioteca da PUC eu defendi esse trabalho em março uma semana antes da gente entrar no processo da pandemia e aí ingressei no doutorado e a gente está nesse processo também de aulas online desde esse período também tem um link da performance caso alguém alguém se interesse que eu digo que não é um resultado entre a transição do candomblé e a questão estética e a questão artística mas um lugar de atravessamento desses dois códigos e das suas semelhanças porque eu gosto eu também sou formada em letras pela PUC tem um caminho dentro da universidade um pouco longo dessa instituição depois de ter ido para a dança na UFRJ mas eu gosto de pensar a questão da escrita e a questão da literatura e a questão da formação em letras como em todas as outras formações de uma forma mais globalizada e dentro do nosso próprio programa tem uma área de pesquisa chamada novos cenários de escrita que dá essa possibilidade assim como o seu programa de intervenção de outras áreas da gente trazer esse tipo de trabalho e colocar e pensar um pouco a escrita a partir de um movimento corporal que não só a escrita como um registro literário também que há a possibilidade desses dois lugares para quem tem quem trabalha com essa formação era só isso agradeço pelos comentários da Elisa Mari e da Maria Ângela e queria trocar um pouco mais com você sobre esse programa acho que a gente pode falar pelo chat e mandar uma mensagem para você que aí também obrigada posso fazer uma costura aqui por favor Luciana sim agradecer os trabalhos eu repito mas é que é verdade né professora Elisa Mari quando a gente faz essa montagem esse quebra-cabeça das 23 propostas que nós recebemos do simpósio é muito lindo porque como realmente fica exponencial quando há a performance né quando os textos tomam corpo e são apresentados e viram uma coisa outra e dialogam entre si também através da gente mas já eles né os próprios textos então primeiro pontualmente um comentário aqui sobre a Renata e depois eu gostaria de costurar com o que também a gente já veio discutindo nos dois primeiros dias Renata eu sou aqui da Federal de Santa Catarina e orientei duas teses de doutorado que talvez já estão online que talvez possam te interessar uma é de 2014 da Tatiana Nascimento é na pós-graduação em estudos da tradução intitulada letramento e tradução no espelho de Oxum ela pega o espelho de Oxum como metáfora da tradução e a outra é de 2018 da Vanessa Silva tradução e mediação o corpo em movimento o corpo em lavoura arcaica do Raduan Nassar e no filme do Luiz Fernando Carvalho a gente pega ali ela pegou a questão da dança do ventre ela mesma dança né então talvez depois também eu fico à disposição se você quiser mas eles estão online aqui na nossa e falando de memória né acho que algo que perpassou bastante os trabalhos acho que alguém tá com o microfone aberto se puder aham obrigada essa questão da memória e e nos dias que anteriores a gente falou bastante né a Renata trouxe a questão das pressas e a gente falou bastante dessas rasuras dessas lacunas né se comentou também essa impossibilidade de colocar em linguagem seja essas questões traumáticas mas a própria vivência né e aqui a partir da Renata ela trazia bem essa parte do ritual do transe da vivência e da performance né a memória estando mais para performance mas uma coisa também interessante que a gente viu nos trabalhos como um conjunto de hoje é a questão do transdisciplinar né que é a proposta desse congresso da Abralique e o que eu gostaria de lançar para todas que apresentaram até agora de modo muito breve é aquela questão bem metodológica né que é o princípio mesmo da literatura comparada eu estudo um objeto A e enxergo certas coisas a partir dos instrumentos que eu tenho estudo um objeto B vejo identifico certas coisas a partir das grades de leitura que eu tenho só que quando eu leio o B e eu volto para o A eu vejo coisas que eu não tinha visto e vice-versa e aí a gente tem esse espaço interrelacional que toma vulto toma corpo e vira exponencial então o que eu gostaria o que eu fiquei curiosa é cada pessoa que apresentou embora por essa pegada transdisciplinar os corpos os corpos sejam bastante variados o que que ao ouvir as colegas vocês enxergaram no seu próprio trabalho no seu próprio corpo se alguém quiser é apenas uma provocação mas assim fazemos uma uma provocação para que todas possam falar muito obrigada ou se não houver comentários dando sequência também né deixo a critério da professora Elisa Mari eu vou vou tomar a palavra então até que alguém mais se manifeste não é me chamou muita atenção na nos trabalhos da da Gabriela e da Mariângela que as duas falaram de fotografia não é de maneiras muito diferentes não é por causa da da abordagem de cada trabalho não é que tem a sua especificidade mas nós estamos lidando com uma questão interdisciplinar que a professora Luciana falou de atrairmos não é falando de literatura falarmos também de outras narrações e outras narratividades eu vivi isso muito na elaboração desse meu trabalho estou vivendo muito porque vocês viram que eu trouxe toda uma uma interpretação não é iconográfica então me interessa bastante essa intersecção entre o texto literário e as outras e outras artes não é e principalmente uma arte que desenha que representa e que interpreta o próprio corpo humano e isso tem uma coisa muito presente na iconografia da obra do Hans Staden principalmente num relato em que é negado a esse homem o seu próprio corpo no sentido de que ele está condenado à morte e a ser devorado então ele perde uma coisa que aparece muito assim ele perde a capacidade de ingerência sobre o seu próprio corpo a primeira coisa que acontece com ele o primeiro ato de violência depois de ter a perna machucada por uma flecha ele é totalmente desnudo então esse costume europeu de vestir-se de tapar os seus pudores e as suas vergonhas com a sua roupa ele é tirado ele precisa subitamente aceitar a sua condição de homem desnudo ele um pouco mais tarde assim que ele entra na na aldeia depois de viajar durante três dias com muito medo muita fome e muita dor ele entra nessa aldeia e ele imagina que ele será assassinado logo em seguida e isso não acontece em vez disso são retiradas a barba e as sobrancelhas então ele vai perdendo aí chega um momento que querem cortar o cabelo dele também então ele vai sendo destituído de várias coisas então a própria autoimagem dele o próprio domínio do seu próprio corpo ele é completamente tirado então ele é amarrado com uma corda no pescoço ele em vez de ser viciado pelos homens da tribo pelos guerreiros da tribo ele é entregue para ser ser viciado pelas mulheres então é um grau de humilhação e de falta de de controle do seu próprio corpo muito forte não é então essa relação com o corpo e com a perda do controle do corpo é uma coisa que faz uma contraposição muito grande com a maneira como eu vi os outros trabalhos aí serem apresentados e me lembrou um pouco de um outro trabalho que nós tivemos no primeiro dia se eu não me engano em que se falava da violência da violência física não é que se sofre no parto lá no primeiro dia não é nós tivemos o trabalho da colega professora Kelly Kelly da FURG isso foi o primeiro que abriu o seminário é e eu faço uma relação do meu trabalho muito forte com aquele trabalho lá e essa violência toda sofrida ou seja esse desnudamento esse aprisionamento com mãos amarradas uma corda no pescoço colocado no centro para as mulheres o serviciarem baterem nele darem murros no rosto dele o derrubarem no chão gritarem que ele era a comida delas é um é uma forma de violência que tira do indivíduo o seu corpo ele perdeu o corpo e ele tem que descobrir uma outra maneira de se relacionar com aquele corpo mutilado machucado e condenado não é eram essas as minhas considerações muito bacana até você estava falando eu estava pensando toda essa questão das rasuras das lacunas das frestas dá para trabalhar a partir desse corpo dele esses conceitos que a gente vem trabalhando sobre a memória de repente no seu corpo você pode até trabalhar a partir do corpo dele porque isso também está ali uma das razões as duras fragmentos uma das razões inclusive pelas quais ele não foi liberto pelas primeiras pessoas que o tentaram resgatar é porque os Tupinandás observavam muito de perto qual era a reação destes possíveis amigos que chegavam para resgatá-lo e eles sempre negavam o resgate dizendo não você não vai sair daqui ainda eles nem tentaram te vestir eles não se importam com você se eles se importassem eles teriam te dado alguma roupa para vestir então ele permanecia nu o tempo todo não é? eu acho fascinante esse personagem do Hans Staden e eu trabalhei tem alguns artigos sobre o livros do Antônio Torres né tem o nobre sequestrador mas sobretudo o meu querido Canibal que é sobre Cunhambeb e tem uma partezinha que eu adoro que é um diálogo e o Torres trabalha tensiona belamente esses limites entre ficção e realidade então obviamente ele bota um diálogo entre o Staden e o Cunhambeb que no pacto de leitura a gente pega como o diálogo aconteceu então é é uma das leituras que eu gosto muito obrigada e ele só o Hans Staden só é colocado diante do Cunhambeb porque por uma razão porque ele deveria ter sido dado a um outro a um outro Tupinambá que iria sacrificá-lo e comê-lo como uma forma de vingança por causa de um parente que teria perdido mas no momento que o Hans começa a se tornar meio perigoso para eles eles começam a perceber que acidentes acontecem que o tempo se revolta contra eles que a colheita deles está tendo problemas e que as pessoas estão tendo doenças estão morrendo eles começam a se dar conta que talvez esse estrangeiro seja mais perigoso do que eles pensam então eles tentam se livrar dele fazendo com que ele vá para uma outra aldeia sob os cuidados de uma outra pessoa e nesse vai e vem ele acaba travando esse contato com esse grande essa grande liderança que é o Cunhambeiro que é um sujeito extremamente violento mas que segue uma lógica de autoridade muito definida que é proteger a sua gente a sua terra que era uma terra gigantesca a gente nem tem muita ideia do tamanho do território dos Tupinambás mas era tão grande que demorava três dias inteiros para que eles percorressem de Bertioga até essa aldeia em que ficou o Estado e não era tudo era só uma viagem de uma parte desse território então o Cunhambeiro foi um líder que metia medo temos mais perguntas? a Maria Ângela falou em literatura que não se reduz a confissão uma coisa que me chamou bastante atenção e com a qual concordo muito queria que a Maria Ângela falasse um pouquinho mais disso o microfone os alunos viriam porque esse semestre na graduação eu estou dando autobiografias e ficção e tem sido uma experiência muito rica ao longo das minhas pesquisas eu tenho trabalhado com poéticas urbanas e com também os estudos de escritas de si arquivos e tudo mais e o Teza nesse livro o Espírito da Prosa e outros depoimentos dele ele vai dizer que a literatura não se reduz a confissão outros também já disseram no caso da literatura do diário quando a gente pega por exemplo os poemas entre aspas autobiográficos de Ana Cristina César que é uma performance que ela faz que ela vai escrever não sou biografável então o que eu tenho pensado ao longo desses anos dos encontros que a gente faz essa discussão sobre os chamados espaços autobiográficos a autoficção é que a forma quer dizer quando esse sujeito esse corpo que se escreve e se inscreve ele pode até tentar dizer a verdade a partir das suas experiências aí eu fico pensando do Benjamin quando ele vai falar da experiência e a gente pode pensar o vivido e o narrado eu sempre falo isso para os meus alunos é ficção aí se a gente pegar dentro da perspectiva do Felipe Legende me lembro de um congresso que eu fui não sei se vocês foram na Bahia em Salvador há alguns anos atrás e que a discussão foi essa foi o congresso foi um congresso internacional sobre espaços literários e autobiografias e os franceses que estavam lá se colocaram como vocês havia franceses americanos há várias correntes e tal vocês colocam o Legende como algo como um teórico ultrapassado isso é uma bobagem ele se revê 25 anos depois para dizer que aquela relação do pacto entre o leitor o personagem e o autor também é uma construção porque o leitor constrói a sua leitura então quando a gente lê no caso do Teza os contos os romances autobiográficos como O Filho Eterno por exemplo que é nitidamente também autoficcional essa confissão ela é suplantada no meu entendimento por essa essa escritura performática de um eu que se constrói como um outro não sei se eu me fiz entender né eu sempre falo a gente precisa olhar com desconfiança então o primeiro exercício que eu fiz com os alunos foi uma coisa muito legal sabe eu pedi a eles no primeiro dia de aula que no segundo da segunda próxima aula eles trouxessem algum escrito sobre si e saíram textos maravilhosos só que alguns falaram assim Maria Ângela eu não gostaria de ler o meu texto eu gostaria de enviar pra você então a confissão foi pra mim percebe houve experiência seja da infância ou disso ou daquilo havia uma menina que eu não sabia né vinte e poucos anos ela teve uma doença que ela ficou na cama durante anos mas ela quis e ela escreveu de uma forma uma prosa poética maravilhosa o outro falou eu posso fazer em forma de poesia eu falei pode e aí eu juntei esses textos né e quem sabe a gente vai publicar fazer um ebook né dos alunos da graduação é sempre uma experiência muito bacana quando eu trabalho com eles essa disciplina e aí eles começam a entender quando eu falo das confissões de Rousseau de Santo Agostinho como é que ao longo dos séculos né ao longo né de várias experiências do mundo ocidental com relação às escritas de si isso vem sendo pensado e aí não é somente a crítica né mas quando a gente pega por exemplo o Silviano que é escritor que é ensaísta que é crítico e quando ele escreve o falso mentiroso ele já vai falar assim eu não vou fazer eu não vou confessar nada mas ele também está confessando então eu acho que essa moeda né esses dois lados da mesma moeda eles se eles são imbricados porque ao mesmo tempo cada como diz o Tessa como diz também uma outra pessoa que eu tenho trabalhei bastante a questão do pai que é o Ribamar do José Castelo e aí tem uma conversa na Flip muito boa entre o Ribamar entre o José Castelo e o Cristóvão Tessa porque os dois estavam falando da experiência da perda do pai como é que isso impulsionou a escrita né ou o próprio Filipe Roth né tem aquele aquele um romance que também vai falar da morte do pai da convivência com o pai do cheiro da velhice mas ao mesmo tempo é uma escrita super elaborada né porque senão vira uma reduplicação de fatos então eu sempre falo que esse terreno é um terreno movediço né e desejante justamente por causa dessa dubiedade né entre o fato e a ficção não sei se se o comentário foi bom mas eu acho que é isso muito obrigada Maria temos mais perguntas já que nós não temos inscrições para perguntas eu vou autorizar a Bruna a dar sequência certo o próximo trabalho é da Caterina Blasques Caspar formada em tecnologia e gastronomia e bacharelado e licenciatura em letras em português francês também é mestrando em crítica literária pelo programa de pós-graduação na USP em que pesquisa não escrever de Paloma Vidal e as diferentes relações desta obra com Roland Barthes o projeto de pesquisa é fomentado pela CAPES o trabalho é a relação entre performance e autoficção e não escrever de Paloma Vidal Olá boa tarde a todos muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e por ouvir essas apresentações são interessantes vou projetar minha tela então como a Bruna disse esse trabalho é fomentado pela CAPES e faz parte de essa comunicação faz parte de uma pesquisa em curso sobre não escrever de Paloma Vidal então começo contando que no começo desse ano em janeiro Vidal ofereceu um curso intitulado Escrevendo com Roland Barthes no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo em que ela propõe aos participantes desse curso algumas noções a partir de Roland Barthes sobretudo do último curso que ele ofereceu de 1978 a 1980 no Colégio de France em que então ela traz essas noções aos participantes para que eles pensem a sua própria escrita sobretudo uma escrita literária no terceiro dia de aula ela então propõe uma atividade em que os participantes deveriam compor uma lista que fizesse parte de um mesmo projeto ou obra e para explicar sobre isso ela dá o exemplo do seu próprio projeto Não Escrever que ela localiza entre 2015 e 2018 então ela começa a listar uma série de aulas sobre Roland Barthes sobre não escrever oficinas de escrita a partir de a preparação do romance uma pesquisa acadêmica sobre a preparação da escrita na França um diário de cidadia para essa pesquisa que desenvolveu relacionada ao Barthes uma viagem com os filhos à Urt que foi onde Barthes passou sua infância muitas das férias de verão e onde está enterrado uma série de palestras performáticas e um livro cartoneiro então essas duas partes finais destacadas são justamente onde eu vou me deter aqui hoje e onde na verdade a pesquisa se detém e então já destaco desde o princípio de que todos esses elementos dessa lista eles são ao mesmo tempo documentos do processo de criação e são a própria obra é importante pensar também que isolados nenhum desses elementos da lista figura como o não escrever sozinho isolado então eles juntos compõem o que é não escrever então pensando sobre esse inacabamento dessas partes e sobre o que eu vou falar na próxima no próximo slide a gente então tem essa noção do inacabamento e aí eu trago aqui dois títulos de Cecília Almeida Salles que é uma professora e pesquisadora no campo de crítica genética que defende essa ideia do processo de criação e dos documentos de processo como muito relevantes para pensar a obra e dentro do gesto inacabado ela traz então essa ideia do movimento tradutório ela está na verdade dialogando com a tradução intersemiótica de Jacobson que como sabemos é apenas indicada por ele mencionada por ele numa comunicação em 1959 então Cecília Salles ela articula essa ideia da intersemiótica desenvolvendo a partir enfim sabemos que isso desenvolveu também um grande campo dentro da tradução do qual não sou nem um pouco especialista então realmente parto de Cecília mas em diálogo com a semiótica de Pierce em que há uma transmutação de códigos então quando linguagens de diversos campos se encontram no mesmo gesto e aí então isso é mais fácil de observar é claro em dois elementos mais concretos aos quais eu tive acesso que é a palestra performática e o livro cartoneiro então para contar para vocês um pouco sobre a palestra performática o que é a palestra performática ela surge na verdade no contexto de algo maior que se chama Em Obras que é um ciclo de palestras performáticas proposto em 2015 a partir de 2015 pela própria Paloma Vidal e por Diana Kringer que pensam então a encenação dessa obra inacabada dessa obra em curso então a gente observa Em Obras efetuando esse papel tanto da construção então vocês podem observar aqui na fotografia o registro dessa ocasião do SESC Vila Mariana aqui em São Paulo em outubro de 2017 a gente percebe aqui esse elemento de obras obras da construção civil então cavaletes então observem que aqui a gente encontra um público presente ouvindo aqui a Verônica Stiger que também faz parte do ciclo aqui a Paloma assistindo depois de sua apresentação mesmo e então como eu trouxe aqui um pedaço do que está no próprio site do Em Obras em que a gente observa então essa reflexão na preparação da obra então um arquivo real imaginário que está disposto diante desse público que está potencialmente fadado ao fracasso isso não é uma preocupação existe esse risco ou então algo que se torne depois a própria obra mas a encenação dessa preparação como sendo a própria obra também então uma não separação do processo para o que a gente normalmente classificaria como objeto resultado livro então essa performance atravessando completamente e ajudando na verdade entender esses textos que são em geral na verdade em sua totalidade são textos que compõem essas escritas de si então duplamente essa autoficção porque elas estão literalmente encenando esse texto que fala sobre escritas que são estrejetadas delas mesmas então pensando ainda sobre o encontro que é dessa situação de apresentação de encenação a gente pode pensar o que promove essa leitura nos espectadores leitores então por isso trago o livro cartoneiro que é um digamos uma um resultado talvez não uma manifestação que surge por conta de uma das pessoas que assistia uma dessas ocasiões dessa palestra performática da Paloma intitulada Não Escrever que é Idalia Morejon professora na Universidade de São Paulo e que tem esse projeto da Malha Fina Cartoneira então talvez vocês alguém conheça aqui o projeto de livros cartoneiros ele começa na Argentina por iniciativa do escritório Washington Concurto e então essa professora da Universidade de São Paulo assiste e convida a Paloma a publicar esse livro no selo editorial da Malha Fina Então observem algumas particularidades que a gente pode observar aqui na foto então cada um desses livros ele tem um aspecto diferente eles são livros feitos de caixas descartáveis coletadas então esse papelão reaproveitado e são pintadas à mão e sobretudo são feitos no contexto de uma oficina ou de um ateliê então a gente observa o encontro acontecendo tanto na palestra performática quanto na confecção desses livros então no final a gente vai voltar a esse essa essa presença paralela e como esses dois essas manifestações estão dialogando diretamente e se explica muito pela discussão da performance avanço um pouco então trago para vocês a narrativa a gente pode pensar em duas narrativas que estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do não escrever aqui seria uma espécie de negativo positivo da foto então de um lado a gente tem a voz dessa narradora que conta de uma viagem que realizou a França para pesquisar uma obra inacabada de Roland Barthes que é o Vita Nova um livro que nunca que Barthes nunca escreveu mas a gente tem ainda os fólios e de outro lado a gente vê o filho dessa narradora que acompanha em sua viagem à França então endereçado por você e inclusive marcado com esse itálico então essa seria a mesma narrativa por dois olhares e do outro lado a gente vê um documento que é uma carta de Leila Perrone Moisés enviada a Roland Barthes então Roland Barthes e Leila Perrone Moisés trocaram correspondências sobretudo no começo dos anos 70 e Leila Perrone Moisés é uma das responsáveis pela difusão uma das grandes responsáveis pela difusão das ideias bartesianas no Brasil é responsável por algumas de suas traduções coordenando essas traduções também e então recentemente em 2012 Perrone Moisés publica esse livro que se chama Con Roland Barthes em que ela faz uma uma organização inserindo algumas dessas cartas da resposta de Barthes aos seus convites várias vezes feitos para que ele viesse ao Brasil coisa que nunca acontece então Vidal Vidal desloca essa carta para dentro de não escrever e nesse nesse lado aqui da direita então pensa como teria sido essa vinda de Barthes ao Brasil como teria sido a sua visão desse desse lugar num contexto do presente então do presente da narrativa que é 2016 então existe um um diálogo claro na narrativa também de perguntar a Barthes o que ele acharia desse Brasil de 2016 pensando justamente nesse contexto que a gente vivia naquele momento do bastante conturbado do impeachment da presidente do Brasil então aqui a gente tem essa narrativa que é feita entrecortada por fotografias então apenas mais uma coisa essa essa sessão em que Barthes tem a voz esse Barthes personagem é intitulado Incidentes é um livro de fragmentos de Barthes que foi publicado postumamente de suas experiências um pouco eróticas e relações amorosas que ele viveu e também suas perspectivas gerais quando ele viveu no Marrocos por um ano como professor convidado em Rabat e aí aqui nessa outra parte a gente observa essas fotos então essas fotos coladas temos essa disposição de texto às vezes que lembra um pouco uma poesia e aí inclusive não por acaso pensar sobre essa marcação da liberdade liberdade de um bairro japonês aqui em São Paulo e Barthes escreveu sobre o Japão um Japão para ele numa obra intitulada Império dos Signos então esse Barthes personagem e esse deslocamento então Paulo Vidal ou podemos pensar mais a narradora na França e Barthes em São Paulo que é onde ela mora hoje e onde estaria essa narradora então vejam que inclusive o fato de eu errar dizendo Vidal ou a narradora é de fato a confusão que é provocada porque há muita coincidência entre os fatos biográficos e o fato e os fatos apresentados nas narrativas então apenas citei alguns aspectos gerais de reflexão então esse work in progress que seria esse inacabamento também que está muito presente na discussão sobre performance então performance como linguagem de Renato Cohen e aí a gente aqui vê a encenação desse work in progress então duplamente um trabalho que está em processo né porque a narrativa é a encenação dessa preparação também a colagem também e aí aqui na verdade eu coloquei uma discussão entre a colagem e a inespecificidade de descontinuidades então de um lado a colagem como está discutida no performance como linguagem que é tomar esses objetos esses documentos de partes diversas que são divergentes mas quando juntos formam uma espécie de narrativa que representa o mesmo gesto mesmo que continuem sendo diferentes e aí recentemente um ensaio intitulado Frutos Estranhos por Florencia Garamunho que é uma pesquisadora argentina ela vai dizer talvez não se trate na arte contemporânea necessariamente de colagem se não de uma inespecificidade e de descontinuidades que que não tenha o intuito de fazer uma mesma narrativa então na verdade no momento da pesquisa eu estou justamente pensando sobre esse contraste e tentando entender e por hora tenho tentado pensar o entre então não escrever talvez esteja entre a colagem e essa questão das descontinuidades em especificidade depois então a gente vê as escritas de si promovendo a autoficção então essa escrita que ela faz dela mesma a coloca nessa cena pela palestra performática mas também pela narrativa que é transportada para o livro cartoneiro depois pensar essa noção que está em Klinger no seu livro escritas de si escritas do outro que é essa performance da noção de sujeito performar a noção de sujeito que está muito em diálogo com esse tópico aqui acima e que também se completa pela noção de persona que é uma discussão propriamente da própria performance enquanto mais do lado das artes cênicas que também está dentro da antropologia que essa extrojeção de elementos do próprio sujeito para compor isso que não é necessariamente uma personagem então essa conversa entre persona e personagem que também está muito em diálogo com próprias ideias do Roland Barthes chegando aqui mensagens eu imagino que seja porque meu tempo está acabando então temos isso aí depois também essa questão desse livro do não escrever livro cartoneiro como um resquício como uma espécie de resto que dialoga muito com experiências performáticas que conhecemos como por exemplo a do artista Yves Klein que tem os seus padros não sei se vocês já viram devia trazer uma foto para ver mas ele traz então essas seu quadro são impressões de corpos de mulheres em tinta azul e na verdade isso seria a arte como o resto do que aconteceu que foi a performance dessas mulheres ele pintava esses corpos dessas mulheres e eles eram impressos em grandes folhas em grandes quadros então teríamos essa ideia do resto inclusive pensando na própria materialidade do livro cartoneiro visto que ele é feito de papelão então isso remete ao que é resto ao que é descartado e o que está à margem também sem esquecer é claro da intenção entre em publicar isso em uma editora que é independente e que tem um acesso muito restrito e vou falar um pouquinho mais disso muito em breve só para encerrar então essa parte aqui teria também essa ideia do performativo que dialoga dentro da reflexão que Klinger faz num artigo que saiu um pouco um ano depois da publicação do livro que saiu inclusive na revista da Abraic que é o Escritas de Si como Performance em que ela a partir de Butler pensa essa ideia do performativo dentro das teorias de gênero que é a cópia da cópia e a noção depois do envio que é dentro do campo bem maior de discussão modernidade de desconstrução então ambas ambos os movimentos reflexivos pensam essa eliminação de uma origem e dessa linearidade de como uma coisa sempre fosse consequência da outra então isso é muito interessante para pensar ou não escrever o livro cartoneiro e a palestra performática na medida em que parece não ser suficiente ou talvez nem relevante dizer que o livro cartoneiro veio depois ele tem origem na palestra performática visto que ele desempenha por si só elementos muito relevantes para se pensar por autonomia então finalmente apresento uma última noção que seria essa ideia do arquivo e repertório que aí sim é uma discussão dos estudos da performance definida por Diana Taylor que é pesquisadora dos estudos da performance e trago aqui um último trecho em que ela define então o que seria o arquivo e o que seria repertório então o arquivo é tudo aquilo que habita do lado do documento do registro dos restos arqueológicos dos ossos e aí do outro lado a gente tem o repertório que seria tudo aquilo que está do lado da experiência da memória corporal que circula através de performances de gestos da narração oral do movimento da dança do canto então eu gosto eu tenho gostado de refletir bastante sobre essa esse contato entre a palestra performática e o livro cartoneiro sobretudo pensando que o livro cartoneiro que é um livro poderia assumir essa soberania do arquivo que normalmente acontece sobre o repertório ele se coloca ao lado na medida em que ele inclusive na cópia que tenho ele a sua impressão está sumindo então possivelmente ele inclusive suma daqui a alguns anos e eu não tenha mais esse registro então inclusive que fazer um registro em outra talvez digital do material que tenho impresso então existe essa discussão dentro da reflexão de Vidal não escrever sobre essa perenidade do escrito do documental e que permite então que sim a memória vivida no momento da palestra performática e que é exclusiva porque tem essa limitação das pessoas que estiveram ali presente se coloca ao lado desse pouco acesso também desse material do livro cartoneiro que é pouco pouco não circula no mercado editorial não circula nas livrarias e é um pouco por aqui que tenho caminhado então deixo aqui as referências que tenho que tem me ajudado bastante a pensar não escrever e agradeço muito pela escuta obrigada muito obrigada Caterina próximo trabalho é da Tamir Stinti Bolcian nascida em Catanduva interior de São Paulo em 1992 é graduada em comunicação social com ênfase em jornalismo pela Universidade Estadual Palista e em pedagogia pelo Centro Universitário de Araras é mestra em comunicação midiática da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Nesp morou durante o intercâmbio do mestrado em Paris cursando disciplinas das áreas de linguagem e comunicação na Université Paris-Sobon atualmente é doutoranda em literatura brasileira pelo departamento de letras clássicas e vernáculas da USP O trabalho é Narrativas Autobiográficas Uma análise comparativa entre a obra literária Hospice a Deus Diário 1 de 1975 e o documentário audiovisual Santiago de 2007 Oi, boa tarde a todos estão me ouvindo bem? Bom eu fiz aqui uma apresentação mas antes de começar a compartilhar a minha tela eu gostaria de contextualizar um pouco a minha pesquisa esses resultados que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é fruto da minha dissertação de mestrado que eu fiz na área da comunicação e só depois é que eu migrei para a literatura propriamente dita então ela é uma pesquisa comparativa entre uma obra literária e um documentário audiovisual e sobre alguns incômodos teóricos que surgiram quando eu comecei a analisar essas narrativas autobiográficas então como que eu faço para compartilhar a minha tela aqui no share screen embaixo ah tá nossa na minha cara não tá aqui eu não tô conseguindo não consigo é uma é um powerpoint é um powerpoint agora acho que tá indo peraí eita agora ele trava ui vocês estão vendo? agora sim sim estamos vendo certo ai eu tô como que eu vou ah tá entendi pronto então agora desculpa aí o o obstáculo tecnológico mas vamos lá então pra começar eu comecei fazendo uma investigação é do conceito de autobiografia a minha intenção inicialmente era estudar as narrativas autobiográficas na literatura então eu comecei uma pesquisa bibliográfica pelo Felipe Lejean e aí eu tava escutando a fala da Maria Ângela e eu ia comentar mas como eu logo apresentaria eu encontrei vários obstáculos na definição do Lejean na primeira definição né do década de 70 de 75 porque quando eu estava estudando os discursos autobiográficos literários do diário autobiográfico da Maura Lopes Cansado ele ele era compatível porque nessa definição as três instâncias narrativas do autor personagem e narrador deveriam ser a mesma pessoa sempre o mesmo eu e no caso do diário da Maura Lopes Cansado de fato ela é a autora ela é a personagem e ela é a narradora das memórias dela dentro de um de uma cadeia de sucessivas internações psiquiátricas quando eu parti para uma análise do audiovisual que é a análise do documentário do João Moreira Salles do Santiago essa definição de autobiografia ela não se aplicava porque o audiovisual ele apresenta outras instâncias e aí eu comecei a me perguntar o que seria esse eu no audiovisual também será que seria possível eu categorizar algumas algumas categorias que se repetissem em discursos autobiográficos independentemente da forma que esse discurso assumisse para compartilhar as memórias daquele eu e aí surgiu então essa questão antes de mais nada eu queria apresentar um pouco das obras para vocês eu não sei se todo mundo conhece o hospício é Deus diário 1 e a Maura Lopes cansado a Maura Lopes cansada é uma escritora brasileira que teve uma carreira bem breve ela publicou só duas obras um livro de crônicas e o hospício é Deus diário 1 que é seu diário autobiográfico e ela apesar da carreira breve ela tem uma importância muito grande principalmente na reforma psiquiátrica nesse diário autobiográfico a Maura narra em primeira pessoa as suas experiências no hospital psiquiátrico engenho de dentro no Rio de Janeiro e aí ela começa em tom denunciativo narrar como a situação manicomial era abusiva como as questões dos psiquiatras eram que eram violentos apareciam no dia a dia então essa escrita ela foi muito importante na década de 60 porque ela serviu de impulso para a reforma psiquiátrica e para a luta antimanicomial então narrando as próprias experiências de um microcosmo que ela vivia no engenho de dentro ela conseguiu transformar o macro que aí ela foi uma das principais obras que serviram de embasamento para para o argumento da luta antimanicomial e o Santiago do João Moreira Salles ele é um documentário que nem sempre vocês vão ver que ele é classificado como autobiográfico mas em algumas entrevistas recentes o próprio João Moreira Salles assume existe aquela questão que a gente estava discutindo aqui sobre ser uma uma narrativa autobiográfica intencional e confessa ou não e aí nesse caso o João Moreira Salles ele gravou o Santiago Santiago é o nome do mordomo da família Moreira Salles a família Moreira Salles é uma das mais ricas do Brasil e o Santiago ele foi mordomo da família por 30 anos então ele participou da dinâmica e da infância e adolescência do João Moreira Salles muito intimamente então ele participou de todas as memórias que o João tinha na casa da Gávea que eles moravam no Rio de Janeiro quando o João Moreira Salles filmou esse documentário era 92 e ele filmou porque o Santiago era uma figura muito curiosa ele falava muitas línguas ele escrevia calhamaços de histórias ficcionais a vida do Santiago era muito curiosa e a intenção do João Moreira Salles em 92 era narrar a vida do Santiago mas aí ele filmou e não lançou o documentário e esse documentário ficou 12 anos guardado até que em 2007 14 anos guardado até que em 2007 ele decidiu publicar o documentário Santiago mas aí em 2007 a ideia dele já não era tanto narrar a vida do Santiago porque ele fez alguns cortes algumas modificações e aí ele incluiu também as próprias memórias as próprias questões memorialísticas da sua infância nesse documentário e aí acabou se tornando uma narrativa autobiográfica não não intencional porque inicialmente ele não tinha essa intenção mas depois as memórias do Santiago se confundiam com as suas memórias e aí então eu chego a minha questão motivadora que motivou a minha investigação de mestrado a fazer uma análise comparativa entre essas duas obras que elas são distantes no formato no discurso em que elas se põem no entanto elas são próximas numa questão de quando a gente estuda o pacto autobiográfico do Filipe Lejeani ele vai trazer algumas questões que estão presentes na maioria dos discursos autobiográficos e aí a gente tem por exemplo as ambiguidades ou então as lacunas temporais as lacunas de memória como a gente estava dizendo aqui sempre que você vai contar sua própria história não significa que essa história seja necessariamente verdadeira então existem algumas questões ambíguas que aparece muito no diário da Maura quando ela narra um evento que aconteceu anteriormente e depois quando ela retoma ela não se lembra muito bem se foi daquela forma ou não e aí ela é um pouco ambígua na descrição situacional e existe também a questão das lacunas temporais você você não é mais o eu que viveu no passado você é um outro eu então existe essa questão de que você não tem uma continuidade cronológica temporal totalmente disponível na sua memória para que você possa reproduzi-la de forma totalmente fidedigna e aí a gente acaba entrando na linha tênue entre autobiografia e autoficção e aí o meu incômodo teórico era que quando você tem um diário autobiográfico em que as três instâncias narrativas do autor narrador e personagem elas se coincidem as questões das categorias que aparecem no discurso autobiográfico elas são facilmente identificáveis mas será que seria possível encontrar essas categorias narrativas que pudessem permitir uma classificação do gênero autobiográfico em qualquer outra forma de discurso e aí então eu comecei a questionar essa definição de autobiografia que de fato ela é revista pelo Legende como a Maria Ângela disse mas que ela no início era um pouco ultrapassada porque a autobiografia ela foi um tema que demorou a se consolidar um gênero perdão que demorou a se consolidar e demorou a entrar na academia como um gênero propriamente dito e no cinema também tanto na literatura quanto no cinema então a minha questão era essa a categorização de elementos que possam nos fazer classificar esse gênero autobiográfico e a minha grande pergunta de pesquisa era será que é possível que um gênero autobiográfico ele esteja determinado por determinadas categorias ou será que deveríamos expandir essa questão para algo muito mais subjetivo uma vez que não há como engessar em categorias as formas como nós narramos as nossas próprias memórias um exemplo são essas duas obras que foram meus objetos que mostraram como pode ser diferente os caminhos que a gente toma para narrar aquilo que nós vivemos a Maura ela optou por uma narração cronológica um diário e o João Moreira Salles optou por uma colagem de memórias que ele foi editando em 2007 depois de 14 anos que ele gravou para que ele pudesse também rever algumas questões pessoais por meio da memória do próprio Santiago então essas eram as minhas questões e aí eu durante toda a pesquisa eu não encontrei na literatura essas categorias o Legene no pacto autobiográfico ele fala sobre as questões que determinam um texto autobiográfico ele fala do pacto com o leitor daquela via de mão dupla em que o autor ele jura dizer a verdade e o leitor jura acreditar que aquilo é verdade para que o texto possa fluir no entanto nós não temos uma categorização do gênero algo que nós possamos investigar de forma quantitativa e identificar por uma análise de conteúdo se o determinado texto o determinado discurso independentemente da forma seja ele literário ou audiovisual ele se encaixa nessa questão da autobiografia e aí nós identificamos essas categorias que são as ambiguidades as descontinuidades lógico temporais os resgates memorialísticos de tempos passados a dissociação entre autor criador e autor indivíduo as ambientações memorialísticas e os impactos contextuais das vozes sociais externas então essas são algumas categorias que elas aparecem independentemente da forma como você vai reproduzir ou veicular o discurso autobiográfico mas que estão presentes como categorias da narrativa do eu e aí a minha questão seria que será que essas categorias elas se apresentariam de forma semelhante e com a mesma intensidade na obra literária da Maura Lopes ou no documentário audiovisual do João Moreira Salles e aí eu fiz uma análise né mais aprofundada de cada uma delas analisando a obra e depois fazendo uma comparação entre elas o que eu percebi talvez eu não tenha tempo de passar categoria por categoria mas eu percebi que o discurso literário ele até por uma questão de forma ele permite que certas categorias se expressem com mais intensidade sobretudo aquelas categorias que dependem de questões sintáticas de questões de construção textual que aí o discurso mais imagético e com narração em off que é transmitido por meio do audiovisual ele não permitiria então existem algumas questões como por exemplo as ambiguidades né que eu chamei de contradições que são a tensão entre o eu e o outro que aparece na obra de Maura Lopes quando por exemplo ela começa a falar sobre os lugares pelos quais ela passou e a forma como ela se via em cada um deles e aí você começa a perceber que a autoimagem dela das suas memórias depende muito das suas relações com o outro e nesse caso nesse trecho que eu selecionei o que que acontece a Maura ela era muito rica e no começo ela se internava em instituições particulares com o tempo ela foi perdendo a herança e ela passou a ser internada em instituições psiquiátricas públicas como o engenho de dentro e isso fez com que a visão que ela tinha de si mesma se tornasse ambígua às vezes ela dizia que ela era maravilhosa que ela era uma mulher poderosa que ela era uma mulher que encantava a todos e depois ela começou a perceber que essa autoimagem estava totalmente relacionada ao dinheiro que ela tinha e que quando ela perdia esse dinheiro ela tinha uma memória totalmente ambígua ela não conseguia se lembrar dela dessa forma ela se lembrava dela como uma mulher que sempre foi calada oprimida e que as pessoas não davam tanta importância e aí essa ambiguidade aparece de outra forma no documentário do João Moreira Salles quando essa tensão se dá quando você pega a capa do documentário e está escrito Santiago você logo espera que o documentário seja introduzido pela história do Santiago e na verdade não o documentário é introduzido pela mansão dos Moreira Salles um espaço que o Santiago não ocupava porque o Santiago ocupava um quartinho no fundo da mansão e as cenas do Santiago são gravadas neste quartinho então quando ele coloca essa imagem aqui que é o início do documentário ele já cria essa tensão entre esse eu e o outro porque na verdade ele não está protagonizando o Santiago ele está protagonizando um espaço que era dele que ele mesmo ocupava então o Santiago que vem no nome do documentário na verdade ele é um coadjuvante porque as memórias que serão inseridas nesse grande espaço da mansão na verdade são do próprio João Moreira Salles e aí depois a gente vem para uma segunda categoria que são as descontinuidades lógico-temporais que aqui eu chamei de lacunas temporais onde adormecem o nosso eu então mesmo num diário autobiográfico que tem a data de cada passagem a Maura se confunde muitas vezes ela coloca uma data e aí como tem nesse trecho um domingo qualquer não sei a data mas é domingo então ela mesmo se perde na data das suas memórias porque como a gente disse lembrar não é algo tão objetivo então mesmo que você possa crer que um diário traga aqui uma sequência cronológica bem definida nós temos em alguns trechos a prova de que as descontinuidades lógico-temporais aparecem tanto no discurso literário quanto no discurso audiovisual porque como eu disse o nosso eu de hoje não é o mesmo eu de ontem então pode ser que nós não lembremos de todas de tudo aquilo que a gente viveu no ontem no passado e aí então ela até ela até diz né amanhã se me lembrar corrigirei todas as datas erradas do meu diário ela assume ela confessa que mesmo sendo um diário esse material que é autobiográfico possui essas descontinuidades e aí que entra a questão da autoficção né porque se a gente não tem uma datação lógica de tudo aquilo que aconteceu talvez tudo aquilo não seja fato propriamente dito eu que venho do jornalismo tenho muito essa questão né factual pro factual existir ele tem que ser datado ele tem que ter uma raiz histórica e tudo mais e na verdade no diário ela prova que nem sempre é dessa forma e aí depois eu trago os resgates memorialísticos de tempos passados e aí isso fica muito mais fácil quando você tem o artifício da imagem né porque o João Moreira Salles num discurso no discurso autobiográfico audiovisual ele tem a chance de buscar filmes antigos da família e inserir nesse documentário que era pra ser do Santiago mas que em 2007 ele resolve transformar num discurso autobiográfico ele revisita as lembranças como estratégia de busca identitária então ele vai olhando filmes da própria família essa cena da piscina por exemplo o Santiago não está e nem aparece mas ele encaixa no discurso do mordomo porque ele encara como uma busca identitária o João Moreira Salles em 2007 ele teve uma questão identitária contextualizando né a vida pessoal dele ele se questionou muito sobre a questão de ser um produtor audiovisual dos materiais dos filmes dos longas que ele produziu enquanto cineasta e aí esse documentário foi a prova de que ele buscava traços de quem ele era pra tentar no passado pra tentar encontrar quem ele era no presente então os resgastes memorialísticos eles aparecem também no diário mas num discurso audiovisual é muito mais fácil porque você consegue inserir frames você consegue inserir vídeos imagens propriamente ditas daquilo que está sendo lembrado quando você lembra numa obra autobiográfica literária são as suas palavras e aí entra aquela questão do pacto autobiográfico do Pilipe Legiane que o leitor ele admite acreditar naquilo que o autor diz ser verdade então no caso existe essa diferença nessa categoria memorialística do resgate quando existe um discurso audiovisual e quando existe um discurso literário e aí essa é uma das de uma das categorias que eu mais gosto porque ela é uma fica clara que é a dissociação entre autor criador e autor indivíduo e aí eu fui buscar em Bakhtin essas definições e a definição de autor criador é o autor que se põe na obra e a definição de autor indivíduo é o autor para além da obra a pessoa que ele é na vida real e aí a gente tem essa essa questão de que quando você vai escrever as suas memórias você pode ser quem você quiser ser porque você está narrando a sua própria vida você pode elencar aquilo que você quer que os outros leiam ou assistam e apesar de no pacto autobiográfico estar lá que você vai narrar mesmo que aquilo vá contra a sua moral ou que vá contra tudo que você acha que é certo você como autor ou como autora é que tenha esse poder né de selecionar os traços da sua personalidade que você quer que os outros vejam e aí por exemplo na Maura Lopes Cansado existe um trecho que eu vou ler aqui pra vocês que ela fala por que serei assim provoco as pessoas que me querem bem faço a sofrer e sofro também desconfio de todos este médico às vezes me deixa em dúvida será tão boa pessoa como quer parecer se eu não fosse protegida do diretor teria tamanha paciência comigo minha condição no hospital é especialíssima nenhum doente goza das regalias que gozo mas já conheci o outro lado sei o que sofri ninguém dava atenção às minhas queixas que pensar de tudo isso devo contentar-me com o que o doutor aparenta ser ou com o que deve ser na realidade então aqui ela começa a se dissociar por meio de questionamentos sobre quem a autora indivíduo realmente é então o Bakhtin ele traz esse conceito de autor criador porque ele baseia-se nas relações estabelecidas entre homem e obra quando falamos de uma narrativa autobiográfica encontramos o autor fora de sua obra como um homem que vive sua vida biográfica mas dentro dela o encontramos como criador então no próprio discurso da Maura Lopes ela levanta questionamentos que apontam para essa dissociação aqui quando ela questiona ela é um autor indivíduo questionando se a forma como ela se coloca na obra que ela provoca as pessoas que ela faz as pessoas sofrerem essa personalidade explosiva dela se de fato por que ela é assim ela começa a questionar e existe essa dissociação o mesmo acontece o mesmo acontece no Santiago quando o Moreira Salles ele faz a narração em off e ele questiona sobre quem ele era na época do Santiago então existe o autor indivíduo narrando que ele está fora da obra e o autor criador naquela composição que na verdade era para ser as memórias do mordomo e que se transformou nas dele própria e aí a gente tem as ambientações memorialísticas que como que é o espaço enquanto elemento narrativo como ferramenta de contextualização das lembranças autobiográficas e aí mais uma vez o discurso imagético o discurso audiovisual ele tem maior potência nessa questão memorialística não por uma questão descritiva porque o discurso literário também tem essa essa ferramenta mas por uma questão de veracidade o João Moreira Salles ele está mostrando aqui de fato os ambientes da mansão então você não tem você olha e ele é um registro né de como a mansão era em 1992 e aí ele consegue contextualizar essas lembranças autobiográficas de forma mais intensa e de forma mais imagética com certeza e aí o que é engraçado aqui é que você consegue perceber no contraste logo depois nos frames assim do documentário que como a mansão era imensa como a mansão ela tem espaço e o quanto o quartinho do Santiago aqui você pode ver era apertado você pode ver a maçaneta da foto aqui no canto a maçaneta da porta aqui no canto e aí tudo muito empilhado e aí fazer uma contraposição o nosso tempo já esgotou vou te pedir para fazer as considerações finais tá já no próximo slide tô acabando já obrigada então assim a gente tem essa questão do espaço né na composição memorialística então eu vou seguir para o último que é das considerações finais que aqui são duas conclusões eu percebi que então algumas categorias que nós delimitamos para os discursos autobiográficos elas de fato são mais intensas e aparecem mais claramente no discurso literário da Maura Lopes e outras mais de forma mais intensa no discurso audiovisual do Santiago no entanto todas estavam presentes no discurso autobiográfico independentemente da forma então no discurso literário a gente tem as ambiguidades as descontinuidades lógico-temporais e os impactos contextuais das vozes sociais externas que aí eu considerei o dialogismo do Bakhtin como norteador da produção de sentido mais intensos no diário da Maura Lopes e aí os trechos estavam aqui mas eu não consegui chegar nessa parte mas perdão perdão Tamiris eu vou ter que te interromper porque se não as outras duas colegas elas vão ter as duas menos de 15 minutos cada uma para fazer a sua apresentação como já nós passamos já de 28 minutos contigo eu vou ter que encerrar me perdoa mas é uma questão de espaço tudo bem não é isso gente aí depois se tiver alguma dúvida vocês podem falar comigo para encerrar de forma mais coerente tá certo? perfeito obrigada vou pedir então que a Bruna retome a ordem das apresentações agora a apresentação é da Andréa Cristiane Carma que é doutora em letras e literatura comparada pela URGS professora do bacharelado em letras tradução espanhol português pela UFPEL e do programa de pós-graduação em letras também pela UFPEL as áreas de interesse são estudos da tradução literatura comparada literaturas de expressão hispânica o trabalho é de Santiago de Compostela a Multividel com coração a outros mundos em tradução comentários a tradução de relatos de imigrante de Manuel Loussa ao português brasileiro oi pessoal me escutam bem? sim tá bem tá ótimo só para confirmar então gente muito obrigada pela acolhida nesse simpósio tá vou apresentar um trabalho ainda concluso mas inconcluso então aceito todas as sugestões das colegas que trabalham com tradução e vou passar vou correr um pouquinho então para a gente não perder muito tempo esse trabalho tá o de Santiago de Compostela Montevidel é um livro do Manuel Loussa Rocha tá eu vou mostrar aqui a versão dele em galego certo o livro foi publicado originalmente em castelhano nessa variante uruguaia foi traduzido para o galego e o autor me contatou em 2014 para 2015 para fazer uma nova versão então uma nova tradução para o português brasileiro porque ele sabia enfim que tinha alguma efeméride de migração galega no Brasil perguntou se eu aceitava aceitei mas vou primeiro tentar contextualizar quem é o Manuel Loussa Rocha eu eu apresentei já um trabalho na cadernos de tradução deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui se eu estou compartilhando a minha tela provavelmente vou conseguir não consegui tá apresentei nesse nesse número 42 na verdade eu botei 43 aqui mas não é é 42 da cadernos de tradução da URGS nós temos duas revistas homônimas a caderno de tradução da URGS e a da URGS apresentei na da URGS então esse excerto da obra acabamos intitulando relato de um emigrante de Santiago de Compostela a Montevidéu um trechinho desse romance que tem 218 páginas na sua versão em língua portuguesa e aqui fiz um pequeno prólogo em que eu apresentei então rapidamente o autor estou citando esse prólogo né Manuel Roberto Loza Rocha ou simplesmente Manuel Loza seguindo a norma espanhola né de que sobrenome paterno antecede o materno ele é hoje livreiro editor diretor e fundador da Loza Livros né sediada em Montevidéu e ele é autor de oito livros todos publicados e editados não não todos são editados por ele mas muitos deles são tem outras editoras também mas eu estou com alguns livros aqui do lado mas a maioria dos livros deles são edição própria da Loza Livros né o livro com o qual eu trabalhei então é relato de um imigrante de Santiago de Compostela a Montevidéu que é apresentado no site da editora dele como testemunial ou autobiográfico então fui perguntar isso é o Manuel para vocês conhecerem ele gosta muito de mandar fotos pelo WhatsApp de conversas que ele faz com alunos em escolas de apresentação do grupo galego em que ele canta toca né gaitas de fole etc ele digamos ele é bastante vínculo ele tem programa participa de vários programas de rádio sobre migrantes galegos inclusive é um dos livros dele que tenho aqui do lado escrito em galego né né a galícia de montevideo uma biografia de jesus canabal o curioso é que todos esses livros aqui eles são traduções para o galego e não escritos originalmente por ele em galego porque ele escreve em castelhano né então essa questão dos idiomas também foi uma coisa que eu pensei que deveria ser ponderada né pergunto para ele se os livros dele são autobiográficos ele diz que sim eu pergunto tá mas autoficção podemos falar nisso mas o que que seria autoficção tem essa mescla entre vivências e detalhes ficcionais que a gente acaba complementando aí ele diz ah sim sim eu complemento né algumas vezes a realidade mas ele diz que a principal função dele é preencher o que ele mesmo chama de uma espécie de vazio ao escrever sobre o destino de milhares de espanhóis isso é bastante interessante para nós que trabalhamos com cultura hispânica que ele se ele não se recusa a se apresentar como um espanhol apesar de se considerar um espanhol galego né e inclusive se expressa conforme as regras da Real Academia Espanhola e com o castelhano na sua variante uruguaia que é a que ele tem mais contato hoje por ter migrado muito cedo a Montevidéu mas ele gosta muito de se apresentar como galego se mantém se apresenta sempre como fundador do patronato da cultura galega né do integrante do conselho diretivo do centro galego de Montevidéu a Galícia então acaba se transformando numa espécie de amor trágico que povoa toda a obra dele né por isso que nós acabamos inserindo nesta edição traduções de amor e morte que é esse número 42 da revista cadernos de tradução da URIGS bom pulsão tradutória entendo como método né antes que a Luciana me pergunte como é o método como a gente trabalha com tradução entendo como método tradução comentada dentro de uma perspectiva comparatista que afinal de contas é a minha formação pensando ouvindo o trabalho das colegas né ouvindo a Caterina eu pensei bom talvez seja uma espécie de performance a tradução comentada mas é basicamente essa reflexão de vou traduzir uma obra vou traduzir essa obra porque é isso que eu chamo de pulsão e eu vou traduzir essa obra a partir de que lugar é isso que eu estou chamando de posição tradutória então quando eu recebo né o contato do autor pra fazer essa tradução e eu aceito eu me pergunto eu aceitei por quê entre as pulsões e posições tradutórias conscientes né que eu consigo elencar e apresentar pra vocês eu tenho o fato de também trazer também ser ser de família de migração recente né eu sou uma mulher gaúcha que experimentou uma situação de migração interna eu fui professora na Universidade Federal da Paraíba e antes disso eu trabalhei na Bahia algum ano também essa tradução do Manuel Lossa me foi solicitada em 2015 quando eu estava bastante impressionada com algumas notícias de acolhimento e rechaço né porque sempre tinha notícias boas tantas quantas notícias ruins embora as ruins sejam mais marcantes e por isso a gente lembre mais e também por causa de tudo que aconteceu no Brasil depois disso né mas a gente estava nessa onda de notícias de acolhimento e de rechaço as ondas migratórias contemporâneas né sejam elas ondas migratórias voluntárias ou forçadas certo e lembrando né que segundo a CNUR que é a agência da ONU para refugiados o número de pessoas em situação de deslocamento forçado mais do que dobrou na última década a gente está hoje aqui ou pelo menos dados de 2019 com 79,5 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado então fiquei me perguntando muito nós que somos né que trazemos essas narrativas de migração o que que foi que aconteceu né o porquê que nós que fomos acolhidos ou que hoje nos sentimos não conseguimos acolher então são as coisas que nortearam esta minha pulsão tradutória e entendo que essa ideia né esse texto do Manuel Loussa que é uma migração do que hoje chamamos de Europa embora Espanha embora Galícia né que é a periferia europeia para o Uruguai que naquela época era referido como a Suíça da América né enfim e ele diz no relato por muitas vezes que o que motiva o deslocamento da família era a ideia de que no Uruguai em Montevidéu eles teriam carne que eles teriam comida suficiente que eles não passariam fome né então isso acaba deslocando muito as nossas ideias e eu estava também muito marcada por teorias decoloniais essas nossas ideias de rupturas de centro periferia de civilização barbárie riqueza pobreza etc né bom começo a tradução em 2015 no período eu estava muito permeada ainda por esse manual aqui é um guia de leitura 100 poetas que você precisa ler que foi organizado entre outras pessoas pela minha orientadora do mestrado professora Leia Mazina eu participo desta obra falando do Garcia Lorca eu concluo a tradução do do Manuel Lossa em 2016 mas na época conversei com o autor e nós entendemos que não era o momento de nós publicarmos essa tradução eu disse pra ele o Brasil está tão convulsionado que eu não tenho certeza que a gente tem ambiente pra compreensão da obra e ele mesmo disse que o editor com quem ele tinha contatado no Brasil tinha desistido de publicar enfim ficou em suspenso e até hoje não foi resolvido em 2017 eu ingresso na carreira docente eu acabo passando num concurso então pra Universidade Federal de Pelotas a universidade que hoje eu represento e aí como eu começo a ser professora de um bacharelado em letras tradução a trabalhar com formação de tradutores eu achei que pra uma futura publicação que é o que pretendo fazer ainda desta obra eu precisava rever eu aumentei o meu senso crítico com a minha capacidade de tradução vamos dizer assim bom o que me chama muita atenção é que o Manuel Loussa a família do Manuel Loussa a família Loussa se vê obrigada a migrar para o Brasil em função da pobreza da situação de extrema falta de tudo carestia de tudo que vocês possam imaginar decorrente do saldo da guerra civil espanhola ele nasce em 1940 então a guerra civil espanhola acontece entre 36 e 39 nós temos aqui um saldo de 400 mil mortos a consolidação do Franco como o grande ditador espanhol que não cai ele falece de morte natural em 1975 então são muitos anos com o general Franco no poder na Espanha e depois do falecimento de Franco nós temos o retorno da monarquia espanhola por ato de disposição de última vontade do Franco e é uma situação muito mal resolvida na história da humanidade vamos dizer assim tanto que o próprio Érico Veríssimo um autor que eu gosto muito que eu sei que é Elisamari também coloca um dos seus personagens mais queridos o Vasco para ir lutar na segunda guerra naquele livro saga que é de 1940 em que reza a lenda um combatente da guerra civil espanhola teria passado os seus diários para o para o Érico Veríssimo para que o Érico pudesse escrever esta obra então aqui também temos uma escrita de si desse combatente que não temos a identificação que se transformam nas memórias do personagem Vasco nesta obra saga de 1940 e Humberto Eco num livro que eu li mais recentemente contra o fascismo que eu li em tradução para o espanhol menciona que é o grande contrassenso da guerra civil espanhola porque nós criamos um discurso tal depois disso ou de vitória barra derrota de guerra da história da narrativa de quem vence de que lutar contra o nazismo foi uma obrigação das mentes livres do período mas lutar contra o fascismo espanhol era coisa de comunista o Vasco o personagem Vasco do Érico menciona isso bastante ele tem muitos problemas com o Estado Novo quando retorna na narrativa é claro vejam bem gente não estou falando da narrativa estou falando da ficção do Érico Veríssimo bom as associações literárias que eu faço então com Garcia Lorca que eu estava pesquisando para esse livro da LPM de 2015 e depois eu começo a pesquisar o poeta também Miguel Hernandes Garcia Lorca que foi uma das primeiras vítimas da guerra civil espanhola dizem que foi morto de pijama com um tiro pelas costas e está numa vala comum que até hoje não se sabe bem onde é mas se acredita que seja numa cidade de Viznarna num barranco na periferia de Granada e o Miguel Hernandes que foi um poeta que lutou ativamente na guerra civil espanhola junto com outros tantos a guerra civil espanhola angariou intelectuais como Hemingway George Orwell etc e inclusive o Miguel Hernandes que acabou sendo preso em função da sua participação na guerra civil e sendo e falecendo em função dos maus tratos na prisão já depois na prisão para onde ele é remetido né bom duas marcas da memória nós temos aqui na escrita do Manuel Loussa para início de conversa saudade saudade é a palavra que permeia isso foi uma das principais coisas que eu me perguntei né ao longo desse texto como falar de saudade quando eu estou trabalhando com o idioma em que a palavra saudade não existe nós brasileiros gostamos muito de achar que nós somos os detentores da palavra saudade inclusive fiz um post faltam três minutos inclusive fiz um post no facebook em que a Denise Botman me disse não gente saudade a gente fala independente de ter na língua saudade de todo mundo pode falar de saudade mas eu não uso a saudade em todo o texto né o que eu faço é deixar muito presente o galego então como os topônimos são muito fortes na obra nós temos comidas nós temos os topônimos muito marcados na obra eu tento manter o idioma galego mais possível só tem uma contradição nisso que a Galícia eu vou chamar de Galiza né a Galiza da memória do Manuel Lossa da sua infância ela não era uma Galiza que podia falar galego até por isso que o autor se expressa em idioma castelhano né ela ainda não era oficialmente bilíngue inclusive as línguas que hoje são chamadas de cooficiais tinham sido proibidas pelo Franco então os topônimos são todos referidos na obra que ele me deu para traduzir em espanhol quando eu vou procurar como essas praças essas igrejas se chamam hoje todos os nomes são galegos então seguindo o que eu acho que se pode dizer que é uma tendência inclusive em peças audiovisuais que a gente tem visto principalmente do Catalão existe uma tendência de nós usarmos essa fórmula da expressão portuguesa rua, praça, passo igreja mais de ou o nome simplesmente em galego ou catalão ou basco que as coisas tem hoje mesmo que seja uma adaptação ortográfica do basco né então eu refiro na tradução a rua das orfas o passo de San Xerome a praça do Obradoiro e aí nós vamos né não sei se temos estudos suficientes para dizer que isso é uma tendência mas achei que sim incluímos muitas nós temos muitas notas de rodapé mas nem todas são minhas né eu sei que notas de rodapé de tradução são coisas muito polêmicas aí na Urgis tem uma discussão bastante acirrada disso né muitas notas são do autor então eu mantive NDA nota do autor e NDP nota da tradutora aqui nesse trecho eu mantive a loja de ultramarinos que é como ele se refere porque ele usa muitas expressões em galego e grafa com as notas né então o unto em galego continuou e disse essa nota é do autor em alguns casos eu coloco as notas para fazer explicações ou contextualizações históricas né como foi aqui no caso da caderneta de racionamento em função da carestia que viviam à época bom em alguns casos nos topônimos eu fiz alguns acréscimos na tradução para poder explicar né em alguns casos muito memorialísticos eu quis deixar a expressão em galego toda ela em galego e aí para me justificar para não ficar uma coisa assim que em alguns momentos eu chamo rua do obradoiro né ou praça de isso e depois botar praça de cervantes como toda ela né com a expressão também em galego eu botei ah vias que gosto de me recordar com o nome doce em que chamamos em galego né ou em alguns momentos eu faço esses acréscimos intratextuais né e bom comidas então é uma festa né esse é um livro que dá muita fome eu acho que isso talvez seja coisa os lugares e as coisas que a gente come talvez sejam as coisas que mais sentimos saudade quando estamos fora então também abusei de notas nas comidas pra que a pessoa que receba esse texto possa ter bastante conhecimento dos sabores daquilo que o autor tanto sente falta né e bom não quero me estender mais já me estendi bastante podemos continuar deixa eu só ver como é que eu saio daqui agora aqui acho que saí né bom a ideia então a gente continuar debatendo agora foi uma apresentação de um texto ainda não publicado se vocês tiverem sugestões super aceito certo gente muito obrigada agradeço Andréia Luciana tu queres te apresentar ou eu te apresento pode me apresentar por favor tá agora é a vez da Luciana Regi Rassier é graduada em letras português francês pela Universidade Federal de Pelotas tem mestrado em literatura na Université Montpellier III da França onde fez doutorado em literatura brasileira e regime cotutela com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem pós-doutorado em literatura e memória em contextos multitransculturais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez pós-doutorado em literatura comparada e tradução pela Université de René II França também foi professora de Língua e Literatura Brasileira na França e desde 2010 é docente pesquisadora no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina atualmente é coordenadora de área de estágios do curso de francês coordenadora do curso extracurricular francês coordenadora no núcleo de estudos canadenses representante também na Federal de Santa Catarina no Núcleo Disciplinar de Literatura e Imaginários Estética e Cultura da Associação de Universidades Grupo de Montevideo membro da Setorial de Leitura e Literatura das Humanidades do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis orientando teses na Federal de Santa Catarina sobre literatura e tradução o trabalho é Diálogos de um Diário Duplo Memória Alteridades e Tradução Muito obrigada vocês me ouvem bem? Sim Obrigada Gente vou tentar ser bem breve porque nós havíamos previsto terminar às 18 horas e talvez seja bom ter um tempinho para debate assim falando do segundo bloco de hoje agradecer 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 a todas e a cada um professora Elis Amali congregando a todos nos meus agradecimentos então fazendo algumas pontes com esse segundo bloco com o trabalho da Caterina em que eu também cito a Cecília Almeida Salles as redes de criação para o processo criativo quando você falou ali daqueles narradores que é o negativo positivo da foto a narradora o filho o eu e o você o você em itálicos isso aparece no romance também do qual eu vou falar em relação a Tamires eu vou falar de um romance e de um longa-metragem então literatura e cinema em relação a Andrea todas as apresentações super entusiasmantes adorei a pulsão tradutória e essa questão de o autor propor a tradução eu lembrei do Vitor Ramil que me pediu para traduzir quando eu dava aula de literatura brasileira lá na França o primeiro livro dele o Pecód e eu adorei essa questão da própria você pergunta a tradução comentada é performance e tudo que você trouxe do próprio processo criativo da tradução e eu vou falar de um romance que tem um personagem japonês ontem falamos bastante de China de Japão do orientalismo mas num outro romance em que o Japão também é presente é um romance da Melilla Notombe o qual eu trabalho bastante ela tem Andréia um dos últimos um dos livros dela chama La Nostalgia Heureuse A Nostalgia Feliz e essa narradora que é bem autobiográfico essa autora narradora belga que nasceu na França ela fala nossa esse conceito do Japão antigo essa nostalgia feliz e eu sempre pergunto se for traduzir em português vai botar como o título saudade então La Nostalgia Rose o que eu vim propor aqui é diálogos de um diário duplo memória alteridade e tradução então a ideia é desenvolver é um trabalho que está em andamento vai ficar mais fechadinho no texto escrito nesse romance nós temos duas protagonistas e narradoras uma delas que é a adolescente a Paloma ela escreve dois diários então já me interessa como é o diálogo o espaço interrelacional entre essas protagonistas narradoras como é que a gente pode compreender o diálogo entre os dois diários dessa narradora e também o diálogo entre o livro que é A Elegância do Ouriço A Elegância do Errisson de 2006 e o filme da Mona Achash de 2010 os pressupostos teóricos me interessa bastante essa questão das máscaras porque esses dois diários da menina eles são escritos para quem um pouco as questões que foram abordadas hoje é um diário para si mesmo é um diário de confissão ou é um diário para outros lerem como se falou ontem é um diário que cria uma persona então por isso que eu salientei essa questão das máscaras na primeira citação também na relação entre o romance entre o texto literário e o fílmico não pensar apenas de modo binário mas como uma rede intermediática essa questão do fractal essa questão do exponencial que é o que nós temos visto quando o diálogo acontece algo muito maior toma corpo ali e obviamente fazendo referência a Linda Hutchin vendo o filme como uma obra autônoma a cineasta e roteirista como uma autora com essa especificidade e essa obra dialoga de modo muito estreito com uma obra que a precede que no caso é o romance então e aqui vem a citação da Salles buscando um olhar interpretativo relacional a ideia é examinar essa rede de relações entre o romance e o longa-metragem considerando a cineasta não apenas como uma passeusa como uma atravessadora como uma transmissora mas como uma autora e lembrando que a adaptação cinematográfica envolve memória e mudança persistência e variação e tem a faculdade de repetir sem copiar incorporando a diferença na semelhança tendo portanto de uma só vez o mesmo e o outro e isso em qualquer processo tradutório aqui eu peço que me desculpem tem um erro porque quem nasceu no Marrocos não é a autora não é a Muriel Barberi porque ela nasceu na França em 69 quem nasceu no Marrocos em 81 foi a cineasta a achar mas a Barberi ela era professora de filosofia então reza a lenda que o marido enviou o manuscrito para a editora ela tinha já um primeiro livro que tinha tido bastante sucesso um livro mais curto mas esse segundo livro A Elegância do Ouro isso foi um sucesso mundial em 2006 tanto é que ela foi morar no Japão para escapar um pouco a questão midiática e só veio e recentemente publicou um outro livro La Vie de Deserre no Brasil a tradução vocês vejam já a diferença aqui a capa da Galimar capa clássica da Galimar a capa da tradução brasileira que aí já faz já chama para todo um imaginário da França de Paris tradução da Rosa Freire da Guiar que ganhou o Jabuti por essa tradução então no romance nós temos duas narradoras que moram em um suntuoso prédio em Paris por um lado temos a zeladora a concierge René viúva autodidata extremamente erudita que finge ser bronca inculta ela finge corresponder àquilo e ela pensa que esperam de uma zeladora de um prédio luxuoso então e por outro lado temos a Paloma que é uma adolescente de 12 anos de uma dessas famílias riquíssimas que moram nesse prédio que também finge ser menos inteligente do que é porque ela identifica a valorização da inteligência como um dos valores da sua endinheirada família com os quais ela não está de acordo com essa visão muito de elite assim da família e então nós temos duas pessoas que se escondem que colocam máscaras que estão separadas e aí chega um terceiro elemento que é esse personagem japonês riquíssimo que vem morar no prédio e a partir do relacionamento delas com ele vai haver também um relacionamento entre as duas e todos os personagens vão se modificar e depois há toda uma questão da intertextualidade que eu vou não vou desenvolver aqui eu tenho um artigo com uma aluna depois eu posso indicar o que que acontece esse estranho estrangeiro que vem despido dessa lente com a qual todos os moradores olham a René ele verdadeiramente olha pra René e ele enxerga a René e num curto diálogo sem querer ele ele dá o início de uma frase do Ana Karenina e ela completa e portanto ela se desvela como leitora de clássicos entre as narradoras nós vamos ter então esse jogo em que são alternados os capítulos com fontes diferentes a René tem mais capítulos e a Paloma essa adolescente ela como ela está em profunda crise de adolescência em profundo desacordo com a família ela indica que ela quer se suicidar no dia do seu aniversário então é um tipo de contagem regressiva e ela começa a escrever dois diários dizendo que talvez através dessa escrita ela encontre algum sentido pra vida e se não encontrar ela diz que vai se suicidar então a gente tem essa questão da morte já muito no início do romance ela faz dois diários pensamentos profundos e diário do movimento do mundo e o que é bem bacana que era uma das perguntas que eu me colocava pra esse trabalho é que quando a gente lê os capítulos da Paloma e a seguir ou logo antes os capítulos da René há um espelhamento de assuntos embora elas falem e a professora Andréia falava de que lugar eu falo então embora elas falem de lugares muito distintos há muitas convergências há muitas convergências então isso fica bem evidente quando a gente faz essa análise no filme eu achei essa uma solução genial a menina não escreve a menina filma então a gente tem esse processo criativo da filmagem evidenciada colocado no primeiro plano do filme então ela acaba fazendo na verdade um diário duplo um para o corpo que é esse do movimento do mundo e outro mais interior mais para a mente e essa questão ela fala bem fixei-me como objetivo ter o máximo de pensamentos profundos e anotá-los neste caderno se nada tem sentido pelo menos que a mente se confronte com essa situação o importante não é morrer nem em que idade se morre e o outro que é voltado para o exterior então ela diz é muito bom ter regularmente um pensamento profundo mas acho que isso não basta o diário do movimento do mundo será portanto dedicado ao movimento das pessoas dos corpos e a gente tem falado bastante de corpo hoje e até se realmente não houver nada para dizer das coisas e a descobrir aí algo que seja estético o suficiente para dar um valor à vida a graça a beleza a harmonia a intensidade se eu encontrar então talvez reconsidere minhas opções se encontrar um belo movimento dos corpos na falta de uma bela ideia para o espírito então talvez pense que a vida vale a pena ser vivida diz a Paloma do alto dos seus 12 anos bom já na não são diários mas nos relatos quando a René essa outra protagonista toma a palavra a gente a vê bastante como leitora ela lê filosofia e ela lê muito literatura tanto é que como eu dizia pelo viés de uma citação do Tolstói que a relação esse Kakuro que esse personagem japonês vai enxergá-la e que ela vai começar a se desvelar portanto e aqui eu vou pular essa parte que seria da intertextualidade do Tolstói aqui alguns cartazes do filme que só chama O Ouriço então já houve uma mudança bem significativa demarcando esse diálogo mas essa diferença com a obra literária temos ali alguns cartazes esse cartaz italiano que é o que está bem à direita assim como a capa da tradução brasileira joga com a torre Eiffel então esse imaginário francês e o cartaz em alemão e o cartaz em francês a gente vê que é a mesma cena a Paloma filmando a René sendo que no primeiro a gente tem o desenho de um quartinho porque a zeladora ela acabava dormindo no sofá da sala porque onde seria o quarto dela na verdade é um escritório em que ela vê filmes clássicos no seu DVD e ela tem a sua biblioteca e aqui a gente já está vendo um dos recursos que a cineasta vai utilizar além de colocar o filme da Paloma dentro do seu filme que é também desenho ela faz a Paloma adolescente desenhar então um dos desenhos é exatamente esse da biblioteca e ele vai ser animado como nos primórdios do cinema há o desenho e os livros vão começar animadamente nos dois sentidos animadamente a ter vida própria 5 minutos certo aqui um outro cartaz as duas juntas aqui o Kakuro então teria esse espaço interrelacional o filme no filme um outro recurso que me parece bem interessante é que a Paloma ela vai criar um calendário na parede do seu quarto desenhando então a gente no canto inferior direito a gente tem a mão e ali está o detalhe da mão dela à direita ela vai criar um calendário desenhado né então o relato dela aqui ele vem pela imagem e uma estética extremamente japonizante aqui o ouriço porque ela também escreve no caderno na orelhinha do caderno ela desenha o ouriço e como nos primórdios do cinema ou como a gente fazia na escola ela vai desfilar fazer desfilar a orelhinha do caderno e o ouriço vai ganhar movimento ali o desenho da Rane na sua biblioteca e o que a gente vai ter então talvez fique claro só por pela última linha ali leituras do outro e escritas de si né a gente vai ter essas duas personagens se escrevendo a Paloma no diário a Rane se escrevendo nos relatos e essa escrita ela vai um dos motores dessa escrita vai ser a leitura do outro ou dos outros né tanto a leitura de romances de livros como a leitura da pessoa né a leitura que se faz do outro que está no mundo então esses diários para quem finalmente né porque o pacto é que a menina escreva para si para achar um sentido para a vida para evitar de se suicidar eles tem indícios que eu penso mostrar na verdade contraditórios com isso que também mostram um diário performance os diálogos entre os diários é interessante porque tanto o que é voltado para a mente quanto o que é voltado para o corpo eles vão ter convergências também a partir dos assuntos então duas maneiras diferentes de tentar aprender e ler o mundo e de modo muito breve como eu tentei mostrar o filme coloca a própria escrita né colocando um filme dentro do filme colocando desenhos imagens então o próprio processo criativo pela imagem desenhada e pela imagem filmada dentro do próprio filme essa questão do trauma e da morte que começa com o suicídio anunciado da Paloma vou dar um spoiler na verdade o livro termina com a morte inesperada da René depois eu vim eu voltei para o Brasil eu voltei para o Brasil comecei a dar aulas aqui na federal de Santa Catarina eu tratei desse livro numa disciplina da graduação e logo depois uma das alunas fez o mestrado e defendeu comigo mas é um dos livros que eu gosto muito de trabalhar é um daqueles livros que a gente vai pegando por diferentes ângulos e ele tem pano para a manga e curiosamente é um dos livros que quando se conversa com pessoas que não são da área de letras ele é lido até hoje quando diz assim você dá aula de literatura francesa a pessoa diz ah eu li tal livro isso eu acho fascinante ele é um livro que existe para o leitor brasileiro não especialista desde a sua tradução de lá se vão alguns anos vou encerrar por aqui muito grata pela atenção espero que tenha ficado mais ou menos claro apesar da da tentativa de síntese e fico à disposição e passo a palavra para o professor Elisa Mário por favor obrigada tivemos de correr um pouco é sempre é sempre impossível a gente conseguir esgotar tudo que nós temos para dizer a respeito da nossa pesquisa até porque todas dissemos em alguma medida que hoje são pesquisas em andamento mesmo para aquelas que já escreveram trabalhos e já fecharam os seus percursos de mestrado de doutorado a pesquisa ela é inesgotável não é e as relações elas continuam na nossa cabeça eu vou abrir então brevemente para perguntas não é se vocês concordarem e puderem permanecer um pouquinho mais de tempo conosco acho importante que nós façamos um fechamento das últimas quatro apresentações que tivemos já começo dizendo para puxar o fio dessa meada que me surpreendi com essa com esse texto que é um diário duplo como assim nunca tinha visto um texto assim eu não conheço o texto não é e me surpreendi muito com isso não é que coisa bem intricada que é essa essa interpenetração de textos nessas duas vozes assim tão de pessoas de narradoras tão diferentes não é e não sei tu não vai contar para nós a história do suicídio como é que ficou isso ah então está traduzido em português vamos ficar só na vontade então gente então eu vou contar uma coisa se depois disso vocês quiserem que eu conte eu conto mas eu vou contar antes tá aí vocês decidam esse livro eu trabalhei o semestre passado de tempos em tempos eu coloco ele em alguma disciplina porque como eu disse a gente pode ir vendo coisas que nunca viu e realmente o professor Elisa Mário ele é fractal porque tem o diário os dois diários entre si ali tem muitas coisas se a gente pegar os dois diários com a outra tem muitas coisas então aquilo vai crescendo num fractal mesmo assim e no semestre primeiro que é um livro o que como tem o filme eu vou eu tinha aula quinta-feira sete e meia da manhã aí eu tinha aula segunda-feira sete e meia da manhã tinha três aulas na quinta-feira tinha uma aula das sete e meia às oito e vinte com esse livro o que fazer numa aula de cinquenta minutos das sete porque depois é outra disciplina uma aula das sete e meia às oito e vinte ler ler o livro e lá pelas tantas eu vou dando o cronograma né pra essa semana tais páginas tais páginas e aí chega assim bom, então semana que vem a gente vai começar a ver o filme e é uma das coisas que raramente acontece professora por favor não vamos ver ainda o filme que eu tô atrasada na minha leitura vamos ver o filme mais adiante pra eu poder ler número um incrível maravilhoso e número dois tipo e-mail no sábado à tarde que eu fui ler na segunda de manhã mas que a aluna escreveu sábado à tarde professora acabei de ler eu estou chorando eu não esperava esse fim então ele é um livro que toca muito as pessoas assim então não sei se vocês querem que eu conte ou se querem ler acho que me convenceste gratidão então querem fazer perguntas eu vi que a Maria tinha uma pergunta uma curiosidade não sei se lá mas acho que ela ia falar também quem? você você ia falar eu fiquei muito impactada muito impactada Luciana e dizer pra vocês assim porque eu vou ter que sair porque eu vou dar quatro aulas hoje eu termino às 23 horas a Tamara tá aqui comigo ela é estagiária do mestrado e participa ela quer participar inclusive da outra disciplina que eu dou então eu vou ter que sair um pouco porque eu tenho que acabar de preparar um material mas eu fiquei muito impactada Luciana e também com o trabalho da André e de todos vocês e dizer o quanto foi proveitosa essa tarde sabe e no momento que eu gostaria de compartilhar com vocês que de um dia de tristeza profunda porque o nosso pró-reitor de pesquisa jovem 50 anos bonito morreu de covid e sabe e todos nós professores estamos completos técnicos a universidade inteira uma pessoa extremamente generosa e há um mês a jovem esposa dele morreu com metástase câncer de mama então e eu acompanhei assim eu tô essa tarde realmente assim foi uma tarde que de curar dores e feridas sabe com tanta coisa boa com tanta com tantos textos apresentações ver essas jovens meninas com pesquisas interessantíssimas e a relação entre entre obras entre algo que eu gosto muito que é fotografia cinema documentário por aí vai então eu queria me despedir de vocês porque eu preciso sair e vou pedir a Tamara também porque ela precisa se não se deixar de domingo a domingo ela trabalhando comigo falei que eu vou avisar a mãe dela que eu vou trazer ela aqui pra casa comigo mas que nível parabéns Elisamara Luciana que nível altíssimo nível eu lamento não ter podido participar dos dois primeiros dias por causa das infindáveis reuniões e as aulas no mestrado que são a tarde foi um prazer enorme um momento de muita troca sabe e que fez o meu coração é aquietar diante dessa tristeza enorme que a gente tá vivendo hoje né um cara bacana demais e deixa dois filhos adolescentes sem pai sem mãe olha que loucura e essa doença esse vírus e a gente acha que não chega e chega né e na verdade vocês me desculpem estar falando isso aqui é porque eu fiquei muito comovida da gente estar dividindo tudo isso e da gente perder um pró-reitor sabe tão tão próximo da gente nós da pós-graduação sempre mantivemos um diálogo bacana com ele e é isso né falamos de corpos vida morte memórias e aí eu peço licença pra eu poder me preparar pra aula tá certo parabéns muito obrigada pelas palavras nós apreciamos muito tua presença tua apresentação lamentamos muito pela perda que sofreste e a tua instituição também sim e desejamos a vocês que se recuperem da perda e que se consolem que Deus console o coração de vocês amém e parabéns esse simpósio foi demais muito obrigada até breve pra depois ter os e-mails de vocês né sim eu quero trocar ideias com todas vocês eu vi umas referências ótimas aí que eu gostaria de trocar com vocês seguimos em contato sem dúvida vai ser uma alegria fica bem fica bem muito grata por ter vindo tá obrigada fica bem fica bem fica bem vou ficar beijo grande beijo obrigada pelo afeto tchau tchau gratidão minha linda gratidão amamos você nós amamos você eu também a gente tá tão próximo né beijo tchau andréia fala um pouquinho daquela daquela última colocação que tu fizeste sobre os alimentos sobre a comida porque eu sempre fico pensando assim como essas coisas sensoriais assim cheiro gosto tacto como essas coisas acionam a memória da gente não é isso na literatura primeiro que fazer literatura expressando construindo manifestando essas percepções sempre é uma coisa extremamente complicada não é e numa tradução então ó Deus eu imagino a dificuldade que foi isso pra ti então essa reconstituição de uma memória por meio dessa restituição tradutória de percepções enfim é sempre uma coisa que dá pano para a manga o que que tu tens assim pra nos dizer a respeito mais um pouquinho sobre isso obrigada pela tua pergunta Elisa Mari é uma coisa curiosa né porque eu ando pensando muito nisso mais recentemente não eram reflexões que eu estava fazendo por exemplo quando eu propus este trabalho trabalho para Bralique nos tempos em que a gente ainda imaginava que íamos nos encontrar pessoalmente né e nos aglomerarmos e disputarmos na fila do banheiro essas coisas né mas quando eu refleti sobre isso refleti sobretudo por uma perspectiva mais linguística vamos dizer assim né usando aqueles pressupostos do Aichelá do Javier Franco Aichelá mas com uma um certo incômodo acho que é um incômodo que acomete todo mundo que se lança né a uma tradução entre línguas muito próximas como é o meu caso eu estava trabalhando com uma transposição de um texto escrito em espanhol mas permeado pelo galego para o português brasileiro e que apesar das proximidades linguísticas nós tínhamos diferenças culturais muito grandes em que boa parte das comidas não eram tão compartilhadas como a gente gostaria de admitir então naquele momento eu achei que eu estava fascinada pelas notas de rodapai eu sou fã das notas de tradução eu sou defensora apaixonada das notas de tradução em alguns momentos deixei de fazer porque achei que ficava sobrecarregado porque o autor também estava colocando muitas notas mas também me sentia autorizada a fazer notas em função das notas dele em alguns casos eu até fiz essas remissões ele fala da sopa galega e aí eu coloco uma notinha ver na página tal em que ele faz mais uma referência sobre a sopa galega que hoje é encontrada caríssima nos restaurantes da Galícia mas que ele fazia com tais e tais então eu ia procurar as receitas eu tive uma amiga muito querida a Betina que trabalha muito eu não me lembro agora como chamam gente me ajudem essas escritas gastronômicas mas o pessoal tem e usa uma expressão para isso enfim escrever sobre experiências gastronômicas né então Betina me ajudou bastante perguntei como como descreve a sensação da sopa galega ela viaja para lugares para provar comidas diferentes escrever sobre né então assim pedi muita ajuda muitos itens que eu não conhecia muitas vezes eu acabei indo para facebook assim porque era o meu desespero gente preciso traduzir a palavra percebeiro alguém tem alguma sugestão para isso alguém perguntava o que é é a pessoa que entra que escala os morros ali na Galícia que por causa da presença da rocha e das rias a água do mar bate forma o percebe e a pessoa vai juntar o percebe ai André é percebeiro pronto e ficava percebeiro e ai eu ficava com a dúvida se colocava nota de rodapé ou não colocava porque o percebe é uma iguaria que pode ser encontrada em alguns restaurantes mas em restaurantes inacessíveis para a maior parte da população como é o meu caso então é porque caríssimo enfim então mas eu fiquei eu dei passaste fome então pensei mas ao mesmo tempo foi uma coisa fascinante foi uma coisa fascinante e eu fiquei muito passei bons momentos fazendo essa tradução principalmente das paisagens e das comidas né e ai saindo um pouco dessa experiência dessa performance da tradução vamos dizer assim mais recentemente quando eu reli o senhor embaixador daquele nosso coloquio que nós tivemos de relações internacionais e literatura comparada no ano passado tem uma cena que me chamou muita atenção que eu já tinha lido a obra mas não tinha me chamado atenção e naquele momento me tocou em 2019 depois de ter traduzido já esse texto que é a cena do esqueci o nome do personagem mas um secretário que estava obcecado pela ideia do suicídio acho que o suicídio é um tema que apareceu né aqui bastante também já tinha feito toda a elaboração de como seria já tinha combinada com a secretária e quando ele vai até a geladeira buscar uma água antes né de tomar o comprimido com que ele se mataria né ele vê a água gelada ele observa não sei que item de comer na geladeira e pensa nossa eu podia ir para a Espanha mas eu podia não sei o que então ele tem aquele insight à frente da geladeira que faz ele desistir da ideia do suicídio e eu penso muito nisso né do quanto nós usamos também a comida nesses momentos de autoconsolo acho que não sou a única que comeu muito chocolate nessa pandemia ou outras outras guloseimas ou o que nós chamamos de gostoso isso me de certa forma me marcou tanto que quando eu montei o projeto de extensão da UFPEL que já foi montado já nesse contexto de pandemia que a gente tem um projeto de tradução mediação linguística e disseminação de informações à comunidade eu vou fazer propaganda porque eu gostei muito disso e vou mandar aqui para vocês pelo chat eu fiz um bate-papo com o Maurício Kunz que é ah eu acho que eu mandei não mandei para o público né deixa eu botar aqui que é o chefe de psiquiatria do Instituto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e nós tivemos uma palestra né uma live traduzir sinais prevenir suicídios nós mencionamos isso das questões culturais a gente debateu essas questões né sobre como os migrantes que tem essa ruptura lembrei do teu trabalho acho que dialoga com teu trabalho de alguma maneira né o estresse pós-traumático do sair de si do romper com a cultura né do recuperar o vivido e muitas vezes não conseguir falar sobre e de como as pessoas muitas vezes acabam se reconectando nestas narrativas no reencontro com a comida então chama muita atenção como os migrantes forçados que acabam vindo para o Rio Grande do Sul acabam fazendo muitos eventos gastronômicos né promovendo muito debate sobre comida como comida acaba sendo um tópico que nos chama de volta para os nossos afetos né sempre remete a coisas boas e eu fiquei pensando muito a respeito quem sabe daí a gente não pense alguma coisa diferente eu ando pensando muito em comida gente e claro né pensando que comida é uma coisa muito presente nesta obra especificamente do Louça porque é uma família que migra por causa da fome né em função da cartilha de racionamento da dificuldade em ter comida de quantas vezes ele disse que tomaram sopa de alho porque não tinha outra coisa para comer e eu que também sou migrante de alemães que vêm para o Brasil no período do pós-guerra também tenho até hoje as marcas culturais que perduram né daquela ideia do alemão da comida da mesa farta como uma forma de dar afeto e a fome Andréia a fome é uma memória muito muito forte não é nas pessoas que tiveram essa experiência não é até quem não passou o fome não sabe isso não é a gente a gente lê coisas a respeito então nós temos uma vaga e uma imprecisa ideia mas as pessoas que passam a fome elas sempre relatam que é uma memória inesquecível é uma memória difícil de narrar ela é quase inenarrável não é é difícil descrever a fragilidade que a pessoa tem diante da situação da fome né então é dentro desse escopo enorme de temáticas das escritas de si dentre as dores que são descritas como as memórias mais pungentes que as pessoas têm acho que a fome é uma bem complicada não é e nós somos ensinados desde sempre desde que nos damos conta que somos pessoas a gente é ensinado que passar fome mata não é mata lentamente mas mata não é então o indivíduo já adulto quando ele narra suas memórias sempre sempre vem essa coisa da alimentação porque desde a nossa infância mais remota a gente tem as memórias da nossa alimentação muitas pessoas têm memórias da sua amamentação tem a memória da sua mamadeira do cheiro do gosto não é daquela pessoa que preparava aquela mamadeirinha aquele lanchinho essas coisas elas fazem parte da memória de quase todas as pessoas e narrar essas coisas é extremamente complicado e nem sempre são memórias boas a gente fala de memórias boas mas nem sempre são por isso que eu me interesso por alimentos então vamos discutir isso mais e claro quando eu fiz as traduções do Miguel Hernandes acabei escolhendo hoje eu me dou conta disso acabei escolhendo muitos poemas em que ele fala justamente sobre a fome a fome no meio rural que é uma coisa que sempre me impactou a minha família acaba se se sediando na cidade de Santa Cruz num ambiente muito rural e chama atenção as pessoas plantam mas passam fome então essa coisa da fome no meio da lavoura sempre foi uma imagem que me impactou muito mas ao mesmo tempo os prazeres e as descrições das comidas tem me chamado cada vez mais então vamos trocar umas eu vou propor vamos bolar alguma coisa a respeito disso vamos bolar para ter uma tarde uma coisa assim porque o primeiro livro da comida com café com lanchinho com lanchinho isso ótimo o primeiro livro da Muriel Barberi que também teve bastante sucesso é um crítico de gastronomia que aliás aparece secundariamente nesse romance e ele sabe que ele vai morrer ele sabe que ele vai morrer e esse curto romance ele busca um sabor que ele sabe que nas memórias dele tem um sabor que ele precisa reencontrar antes de morrer mas ele não sabe qual é e aí o relato começa nessa busca o tempo vai indo avançando em direção a morte dessa doença dele mas ele vai recuando no tempo no outro sentido em busca de que sabor é esse não vou contar também mas a gente poderia eu conto quando a gente combinar um outro mini seminário já tenho o que apresentar tá certo acho que a gente a não ser que alguém tenha algum outro comentário porque senão a gente poderia também se estender mas mas estamos todas com fome né alimentamos bastante né o espírito a alma o intelecto agora também pede alento Tamir está conosco ainda acho que não né não não já olhei ali nos participantes não não queria perguntar para ela se a categorização que ela referiu pelo que eu entendi não é uma coisa concluída ainda mas se tem já nesse na dissertação que ela falou que estava passando o link para nós eu sou uma pessoa que ama uma categorização ela falou em categorização meus olhinhos brilharam ainda mais para porque eu entendi que é que são categorizações em torno de tipologias textuais e gêneros não é então minhas queridas encerramos sem encerrarmos não é porque é impossível esgotar o nosso a nossa interlocução eu sou toda gratidão não é sou muito grata a professora Luciana por ter aceito meu convite de trabalharmos como parceiras nesse simpósio desde o desde o início desde que começamos a desenhar ideias para esse simpósio já foi muito bacana muito divertido muito instigante e e me fez sair um pouco da minha zona de conforto porque a gente acaba pesquisando sem querer até sempre as mesmas coisas não é e uma temática como essa ela me fez sair um pouco daquele daquela trilha já mais batida que eu vinha seguindo aí nesses últimos dois anos porque a gente vai ficando mais madura e a gente vai ficando um pouco restrita às coisas conhecidas não é e gosto muito de trabalhar com pesquisadores que também leem e trabalham com línguas diferentes das línguas com as quais eu trabalho e vocês não perceberam porque eu finjo muito bem mas eu não sei nada de alemão acreditam então assim eu estou trabalhando com uma um conjunto grande de traduções para o português mas eu não consigo acessar o original então essa pesquisa ela ainda tem muita coisa para andar porque eu ainda vou precisar de integrar ao meu grupo pessoas que saibam alemão então eu gosto de um desafio e trabalhar com a professora Luciana foi muito interessante do ponto de vista crítico não é porque me deu oportunidade de ver a literatura comparada sob um viés novo não é e me deu também a possibilidade de aprender a trabalhar também com uma temática que não é muito conhecida minha eu já trabalhei com as escritas de si mas coisas muito vinculadas com epistolários e eu agora consegui sair um pouco disso consegui enxergar por isso que eu estou interessada tão interessada na categorização lá da Tamires porque eu quero ver outras formas textuais além da restrita restrito contexto das cartas das missivas e agradeço muito a professora Luciana porque eu sei que trouxe um público também que eu não conhecia muitas pessoas que vieram aqui eu sei que vieram por intermédio de conhecimento contigo e com teu trabalho e com a tua pesquisa e foi assim uma delícia trabalhar esses meses na preparação desse evento e eu sou muito agradecida e gostei muito muito obrigada e agradeço as demais colegas que vieram aqui e aos colegas que vieram compartilhar os seus trabalhos eu saí modificada dessa experiência e aprendi muitas coisas e saio com um novo ânimo para continuar pesquisando muito obrigada eu vou também quero agradecer a professora Elisa Mário todos os dias eu agradeço mas é verdade é um imenso prazer esse trabalho no coletivo porque dois já é um coletivo e nesse contexto que não poderíamos imaginar quando a gente começou a trabalhar juntas para propor esse simpósio agradecer a todas e a cada um é muito bom rever colegas com o professor André conhecer outros colegas ver essas jovens pesquisadoras com trabalhos brilhantes 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 não falo só pela performance intelectual porque eu acho que a nossa profissão ela vai muito além da da performance da performance como produto mas a nossa performance intelectual como processo e construção então também agradeço a todas e a cada um cada uma e e a sua gratidão também eu estou saindo transformada e eu penso que aquilo que nós falamos na abertura desse simpósio há dois dias atrás é isso nós estamos nesse contexto inesperado inusitado sendo levadas a nos escrever reescrever de modo muito ousado e inusitado e a buscar no repertório que a gente tem no caminho que a gente já trilhou nas experiências vividas e compartilhadas novas soluções que quase que paradoxalmente uma vez descobertas nos parecem tão naturais e fluídas isso tem sido um contraponto incrível incrível no início da pandemia eu penso que assim como eu todos vocês eu me perguntava como eu vou fazer eu não tenho eu não tenho referência para isso não tenho no meu repertório na minha bagagem cadê algo parecido não tem e aos poucos corajosamente ousadamente o que nós falávamos ontem nós vamos olhando para esse estranho estrangeiro que está em nós e que nós relegávamos muito mais a sombra pela estranheza dele só que agora pequenos fósforos são riscados aqui e ali então nós o enxergamos e portanto como todo fantasma muito menor e muito menos feio do que ele poderia parecer quando nós não olhávamos para esse estranho estrangeiro que somos nós e que portanto agora nós nos descobrimos capazes de acolhê-lo sem que ele seja uma ameaça nós nos descobrimos talvez no que antes se chamaria fragilidade ou vulnerabilidade nós descobrimos uma flexibilidade uma resiliência que faz com que aquilo que parecia uma fraqueza é na verdade uma imensa força mas não uma força bruta e num vetor único uma força fractal uma inteligência viva dentro de nós e eu e realmente esses três dias para mim foram isso foram isso gratidão minha gente e viva a literatura literatura cinema todas essas trans disciplinas e diálogos e muito grata a Bralique por essa por esse espaço muito grata a Bruna acho que podemos encerrar né professora sim sim a Bruna foi ótima Bruna muitíssimo obrigada por trazer organização para esse evento porque nós às vezes ficávamos um pouco perdidas não é uma plataforma para mim essa plataforma é nova eu não tinha usado ainda não é mais uma que eu aprendi esse ano já são quatro a gente vai aprendendo mil coisas não é num cenário desses de novidades pandêmicas de todos os dias não é muito obrigada mesmo que trabalhasse muito bem o William também nos ajudou muito e acho que nós podemos agora parar a gravação que acho que é quem que é